Muito boa noite, Guardiões. Vamos começar o 31º episódio de Hell's Rebels, essa campanha de Pathfinder RPG, em que os jogadores são rebeldes que não libertaram a cidade de Quintargo. Meu nome é Caio, e eu só almeço essa campanha aqui. Vamos começar a apresentação de jogadores, começando aqui pela minha esquerda pelo Ricardo, jogando com o Tordek. E aí pessoal, aqui é o Ricardo, jogando com o Tordek, e vamos ver essa cidade dos Trunem, porque tá precisando. Depois nós temos o Peppa, jogando com o Peppa. E aí galera, que é o Peppa, vamos tentar jogar todos esses Trunem no buraco, hein? Aí o Peppa mandou uma mensagem pra ele mais cedo no Discord, cara, que eles acabaram de chegar no nível 9, né? Aí chegou no quinto ciclo de magia. Daí ele falou, putz, tem dois buracos no nível 9, tipo. Depois nós temos o Foxaw, jogando com a Nina. Aí pessoal, jogando com a Nina, que é a bruxa, a atual bruxa do grupo. Estou tentando aí curar esse pessoal, mas sempre é difícil. Eles gostam de se machucar. Depois nós temos o Fael, jogando com o Willard. E aí galera, esse é o Fael, jogando com o Willard. O Willard ele é um humano, que é o Paladino de Milani, e ele tá bem no centro de uma das maiores revoluções do mundo agora, e ele tá tentando ajudar o pessoal a se livrar de um Tirano na cidade. É isso. Depois nós temos o Costello, jogando com o Huger. E aí galera, sou o Costello, jogando com o Huger. Agora a gente tá um pouco mais rico, estamos mais equipados, vamos meter a porrada no nosso Trunem. E por fim, nós temos o Gnomo, jogando com a Amber. Boa noite, aqui é o Gnomo, jogando com a Amber, com a Azimar Magus. E o objetivo de vida dela é descobrir por que que os Sinos tocam lá na cidade. E, no meio tempo também, destronar os Trunes. Matar a pilha e destruir. Destronar os Trunes. Bem, no último episódio de Hells Rebels, vocês tinham ido até Menador Keep, que é um forte que fica no meio das montanhas do Menador, que era a única passagem fácil entre o Keliax Continental, onde ficam as principais cidades de Keliax, e a região de... Esqueci o lugar, peraí. Deixa eu ver uma parte de Keliax, que é mais fácil. E a região onde fica o Quindargo, que chama-se... Rovanor, Rovanel, acho que é Rovanel, se eu não me engano. Que é a região onde fica... Hã... Quintargo. É, Rovanel. Rovuanel. Então, vocês foram até esse Menador Keep, e vocês utilizaram um dispositivo conhecido como a Forja da Descriação, para literalmente destruir esse local, transformar ele em... em destroços, e vocês entupiram essa passagem. Basicamente, ninguém entra, ninguém sai por aqui durante alguns anos. É bem difícil de você conseguir sair daqui. E no meio desse processo, eles enfrentaram algumas criaturas. Entre elas, Lucian Truni, que era um primo distante da rainha Brogail de Keliax, que era a pessoa de auto-patente responsável pelo forte. E ele montava um Wyvern. E vocês mataram ambos, o Wyvern e o Lucian Truni. Ela também tinha o Meirins, que é... um demônio bastante... um diabo bastante poderoso aí, que usa arco e tal. Deu um trabalhinho, mas conseguiu ele derrotar. E também encontraram um gênio, conhecido como Zorumar. E ele disse pra vocês que vocês tinham libertado ele do mestre deles, ao matar o Lucian Truni, e que ele iria os dar um... um presente depois disso. Ele iria voltar para os planos dele, e depois entregaria um presente pra vocês. E a campanha acabou exatamente aí. Com vocês destruindo o Forte. E vocês estão atualmente naquela poste de Power Rangers, sabe? De costas assim, pro Forte. E o Forte destruindo... Pungo atrás de vocês. Tá, só pra lembrar, a gente salvou todo mundo que tava lá, os prisioneiros, todo mundo com a gente. Não tinha esquecido eles lá dentro, com o Forte explodindo não. E a gente tá levando também o corpo do Truni. Vocês mataram ele? Não lembro? Eu acho que ele morreu. Não tenho certeza. Na verdade, ele se matou, na verdade. É. É, ele pegou a espada e se matou. Verdade, verdade. Só no corpo dele, é isso? Isso. Eu, se fosse nós, acho que a gente devia reviver ele só pra gente matar ele. Falar assim, não vai suicidar não, fela da puta. Vocês estão com um monte de soldado aí que vocês resgataram no Forte. E o cara? O que vocês fazem? A gente tem que voltar agora. Uhum. É, tipo, só dá aquela olhada. Espero que a gente tenha parado do lado certo do Menadour Gap. Estou olhando. O cara sai quando se deparam, eles estão do lado errado. Alto ou baixo, alto ou baixo, alto ou baixo. Oh, vai. Ah, ok. Aguenta o transporte, na verdade. Não é um problema tão grande. É. Ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olha pra trás, tá tudo fechado mesmo, não tem nenhum espaço, vambora. E vambora. A gente tem uns cavalos, devem estar por aí ainda. Bota as coisas na carroça e segue em direção aqui no fogo. É, vocês não têm cavalo nem carroça. O que a gente fez pra cá mesmo? O gnomo conjurar uma carroça das Magóricas, precisa de vocês. Nossa, é verdade. Ah, eu faço isso de novo. O problema é que agora a gente tem um zilhão de pessoas, né? É, eu não sei se são levadas outras pessoas, não levou os soldados com vocês? Ah, a gente vai fazer o quê? Deixar eles wandering por aí? Ah, os soldados vai andando, vai voltar andando pra cidade. A gente pode recrutar eles? Cara, eles são totalmente leais, né? Eles, tipo, não só que eles são totalmente leais, mas você não acha que eles iriam se recrutar a causa rebelde, porque eles certamente não têm afinidade. Não só nem te encargo, sabe? Tipo, você não vai acelerar vocês. Como que tá falando nisso a moral deles? Qual que tá a atitude deles? E o que que eles estão falando? Cara, vocês mataram o líder deles. Vocês estuíram forte, eles trabalhavam. Eles estão assim... Desentregados. Desentregados. Eles sabem que se eles voltarem pra aquele Ark, a melhor coisa que vai acontecer é eles serem transformados em alimento pra algum diabo. A melhor coisa. Eles sabem disso? Alguns ali sabem. Eles são quietinhos, a deles, sem falar nada. Mas você não acha que é uma boa ideia contratar aí soldados de Kiriakis pra entrar pro Civil Hague, sabe? Eles não são leais a vocês. Sim, também não acho que é uma boa ideia deixar eles em... levar eles pra nossa base, principalmente. Não. Abandono. Deixa eles aí, é melhor eles nem voltar pra cidade, na boa. Quais são os perigos aqui ao Red War? Tipo, se a gente simplesmente deixar eles, eles são um grupo de soldados, beleza, eles são treinados pra lutar, mas eles conseguiriam voltar se a gente indicasse pra onde tem algum caminho seguro? Possivelmente. Com certeza. Então, beleza, tipo, a gente fala... A gente precisa levar eles pra... Quintal, que existe uma boa chance deles se alinharem aos turnos. Exatamente. Ah, caiu... vou chegar e falar com eles, vou chegar e falar com eles, Ah... Olá. Eles respondem, esse gás na cabeça. Olá. Ah... O Forte foi destruído, vocês não tem como voltar por aqui agora. Mas... Ah, Peppa, pode vir aqui um segundo? Peppa, Nina, Amber, Rogan. Claro. Eu me aproximo. Ah... Qual a cidade mais perto além de Quintalgo? Qual seria o caminho que eles poderiam seguir? O que a gente fala pra saber isso? Ou simplesmente lê o mapa e fala? Seria a nova de geógrafi. É, eu acho que não deve ser um teste tão alto assim, então a gente deve passar de boas. Eles conseguem passar de boas. Olha, cidade, cidade mesmo, a mais perto que tem fora de Quintalgo é Cantária, que é do outro lado do Menor do Gap. Tá, alguma coisa que não seja Cantária. Isso aqui é uma cidade, não é? É uma cidade revoltada também, tipo, há algum tempo, sabe? É uma cidade não dominada por aquele Axe, uma cidade meio que dividida em guerra civil eterna. Você pode chegar assim, vocês já pensaram em montar uma comunidade nas montanhas? Mas, tipo, existem várias pequenas vilas aí no meio do caminho, sabe? Várias vilas menores que não tem estado de cidade porque não são cidades, são bem pequenas. Mas tem um monte aí perdido aí no meio da estrada da Rovanel Road. Se vocês seguirem aqui pelo sul, na trilha de Menor do Gap, seguindo pelas montanhas, logo vocês acabaram chegando em algumas vilas ou cidades. Se querem um conselho, não voltem para aquele Axe. Alguns de vocês já devem saber o que vai acontecer se vocês voltarem. Vocês têm uma chance de recomeçar a vida de vocês agora. Vocês estão livres, nós iremos prendê-los. Mas nem chegam perto de Quintargo. Nós saberemos. Se vocês seguirem por aqui, vocês terão um caminho livre para a sua liberdade. Aproveitem ela enquanto podem. Se entreolhe assim, obrigado, pode nos soltar para seguirmos o nosso caminho? Tipo, tira as logemas deles, cordas, etc. E eles seguem o caminho deles desarmados porque eles amascaram com vocês e a lute, né? Caiu, deixou uma espada com um deles, vai. Eles precisam sobreviver, né? Hum. Aí os soldados vestindo uma espada e suas roupas de corpo seguem para longe de vocês. Como é que é aquele programa da Discovery? Berggrills, a prova de todos, sei lá. Largados e pelados. Largados e pelados. Ok. Ah, e agora? Ah, Amber, você consegue criar uma carruagem novamente? Sim. Olha, se vocês quiserem esperar um dia, na verdade, a doceira tem que estar preparado no momento também, você tem que dormir provavelmente não, para preparar. Mas se vocês esperarem um dia, é capaz o Pepper poder usar o outro de transporte para levar vocês. Sim, o problema é que a gente tem toda uma galerinha de Halflings que está com a gente. A gente não vai abandonar eles aqui. E os Halflings não cabem na carroça também, viu? Quantos Halflings? A gente faz duas. A carroça estava meio que no limite máximo, assim, da transporte. Nem lembro quanto... Halfling não pode contar como dois? Tipo, a gente vai andando, eles vão na carroça. Mas aí você vai super devagar. Acho que a gente faz duas carroças, por que não? É impossível, sabe aí. Se for possível? Acho que é. Eu não lembro como é o nome da magia. Espera aí. É esse Displacement? Não. Não foi uns cavalos de esqueleto que você conjurou, não, né? Eram uns cavalos fantasmagóricos. Espera aí que eu tenho que lembrar aqui. Coisinha linda. Como é que é carruagem em inglês, né? Chariot. Chariot, não é? Chariot. Phantom Chariot, alguma coisa assim? Não. Também não é Chariot. Vamos ver. Horse. Você lembra qual era o nível dela? Não. Olha, existe uma chamada Phantom Chariot. Aqui fala que é pra mago que sumou, né? Não, tem uma aqui que eu criei. Você criou? Não. Você entendeu. Espera aí que eu vou achar. Bom, com certeza... Não dá pra tocar todo mundo pro teleporte, não. É difícil. Phantom Stead, cara. Ele tem Phantom Stead na lista dele. Deve ser essa aí. Whatever, você faz. Não é um problema. Você faz, imagina? Ele conjura um cavalo, ele conjura exatamente uma carroça. Não, tem uma da carroça. Essa é nível 3. Tem uma de nível mais alto que essa que você está usando? Não. Dá pra contar quanto mais de nível 5 você tem por dia? 3. Eita. Eu só tenho eu tenho duas. Eu tenho duas. Eu tenho uma uma da inteligência e uma do... Aqui, ó. Conjure Carriage. Acho que foi essa aqui. Ah, é? Ah, não. É, teleporte é Conjureation. Eu consigo usar 3 vezes. Dá pra ir, voltar e ir de novo. Essa aqui mesmo. Chama Conjure Carriage. Tá. Cabe 6 criaturas médias. Ou pequenas. Ou pequenas. Quando conjuradas ela vem com 2 cavalinhos. Bem, vocês podem, se quiserem, fazer 2 carroates e seguir pra... pra... de volta pra Quintargo. Quantos Halfling tem? Tem 4 ou 3, se não me engano. Eu acho que eram 3 que tinham sido comido, eu acho. Ah, e o 3 teleporte resolve? Resolve. Então. E voltar, né? É, eu vou, volto e volto de novo. São 3 teleporte. Um pra ir, um pra voltar e um pra ir de novo. Pode ser. Só essa área que a gente dá não é tão familiarizada. Não, ele conhece Quintargo. Não, essa que a gente dá. Ah, mas essa não importa. Importa Quintargo. Ah, é que ele tem que voltar pra cá, mas agora já é familiar pra você. Ah, é verdade. É fácil. Não é um problema muito complicado. É verdade. Beleza, beleza, Peppa. Rola 3d100 pra gente. Tira 100 3 vezes, vai. Nossa senhora. O terceiro gigante. O terceiro gigante. Foi 16, 74. Beleza. Então, vocês dormem, vocês acampam aí em frente ao negócio. No dia seguinte, vocês acordam se sentindo mais fortes, mais poderosos, mais sábios. O Peppa pega o caderninho dele, ele tem várias anotações de magias e tal, e ele finalmente só vai completar a magia que ele tava criando. Oh, então é assim que funciona isso? Aí ele chega pra você e diz, eu consigo levar vocês de volta pra Quintargo usando o teletransporte. Aí ele seleciona algumas pessoas e alguns halfens, teleporta pra Quintargo, aparece lá na... dentro da área, sabe, da long road com a fausa, volta pra cá, toca no vocês e volta pra Quintargo. Então vocês são teletransportados pra Quintargo. Acho que é a primeira vez de vocês, talvez. Talvez seja o Peppa, não sei. Se já tinha usado alguma magia de teletransporte. Talvez, tipo, eu já tenha passado por algum teleporte, mas... Caramba, Peppa, você está ficando bastante forte. É, conjuração é meu ponto forte. Tipo, a sensação é basicamente que vocês estão tocados por ele, de repente vocês sentem sendo puxados pra cima muito rapidamente, sabe, quando vocês encontram no elevador, o elevador vai a mil pra cima, então o estômago desce lá embaixo, na barriga, daquele friozinho estranho. Vocês piscam, vocês estão viajando por alguma... parece uma espécie de outra realidade, parecida com a de vocês, sabe, tipo, meio planar, meio astral, assim, mas é instantes de viagem, chegam em Quintargo. Então vocês fazem essa viagem e estão novamente em Quintargo dentro do Long Road Calf House. Vocês chegam, tchuf, 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 chega a Lara também, e ela pergunta pra vocês, assim, quando vocês chegam, finalmente, quando chega o Peppa com as últimas pessoas. Muito bonito, hein, senhores? Aparatando na minha taverna? Aparatando. Aparatando. Como estão as coisas, Lara? A gente acabou voltando mais rápido do que a gente tava esperando. Bem, tudo certo por aqui, nenhuma novidade é muito grande. E como foi lá, conseguindo a Luís Firo Forte? Ele está em pedaços. Tudo saiu como os planos. Muito bom ouvir isso. Bem, conseguiram pegar coisas interessantes de lá, planos de guerra. Ah, é. Sim, a gente pegou uns mapas lá, que a gente falou que ia ser bastante útil. Era um mapazão grandão lá. tinha os mapas, todos os mapas dos planos de guerra de Keliak, inclusive, a citação deles no atual momento, basicamente. A gente ainda até comentou que ia ser bastante útil pra Glorious. Talvez seja útil pra Belflore Society também. bem, é sempre um tipo de informação. Estela está dando uns chiados aí, cara. Eu acho que é ventilador. A gente melhorou. Acho que sim, não sei. Eu acho que piorou, né? É, está um chiado diferente agora. Escolha o seu chiado favorito. Bem, se vocês quiserem entregar isso para alguma organização, fiquem à vontade. Deixa eu precisar umas cópias para termos aqui. Passando o Xerox, né? Tipo, você vai querer entregar isso para a Glorious Reclamation, ou é o Tordech? Eu vou. Pelo menos uma cópia, se eu conseguir tirar uma cópia disso. Beleza, você consegue, você escreve aí, você chama a galera, copia na mão, faz os desenhos e tal. deve demorar alguns dias, mas você consegue. Ah, Lária, quais são os nossos planos agora? Bem, ela olha no calendário assim, daqui dois dias teremos a reunião novamente. Lá, podemos discutir o que queremos fazer. Pode ser. Enquanto isso, acho que é bom. Vamos voltar na nossa rotina, tomar conta da cidade e descansar, porque a gente realmente sabe que a gente vai ter um bom longo caminho pela frente. Ah, Pepa. Oi. A gente conseguiu bastante coisas lá no forte. Então, se possível, transforme em recursos para a rebelião. E... Pepa. Ah. É... Já que você está sem fazer nada na lista de... de itens para os jogadores, vocês conseguem fazer Perolas de Poder? Perolas de Poder é o quê? É o Andros, é fácil. Fácil, fácil. Quando estiver mais liberadinho, eu gostaria de alguns. Tudo bem. Eu trabalhei com um esquema aqui com o Tordek. Com o Tordek não, com o Hogar. Ah, sim. Tem que trabalhar. Ô, Lari. Diga. Eu posso ter, ser liberado um pouco aqui da... da taverna? Porque eu vou precisar ajudar o Pepa lá na loja. Vem, fique à vontade. Eu realmente não consigo contribuir com os seus trabalhos aqui. Me sentiu insignificante agora. Você deve estar por aí se inventurando, batendo nas pessoas. Você faz mais um bico, qualquer coisa aqui. Entendi. Ó, agradeço mesmo assim. Estão prontos para trabalhar lá. Acho que estou liberado. Beleza. Bem, alguém quer fazer alguma coisa específica nos trabalhos de item mágico? Eu vou ajudar o Pepa lá na loja. Eu vou ajudar o Pepa na loja também, trabalhar para ele enquanto ele trabalha nos itens mágicos. basicamente o que eu combinei com o Hogar é exatamente isso. Ele trabalha na loja e eu fico só fazendo os itens. Aliás, no dia seguinte eu vou viajar para a capital para pegar um scroll de permanência. É verdade, o Pepa tem teleporte agora, ele consegue os ingredientes fáceis. É, Aí como eu preciso ir lá para pegar o negócio de permanência, eu vou perder todo o meu Magic Capital, que é por isso que eu tinha pedido para ele ficar trabalhando, para eu conseguir pegar de novo e fazer meus scrolls também. Caralho, pode falar, Grunão. Não, não, não. Bem, a Lari chega para você, o Tordek. Tordek. Oi. Por acaso, você tem um tio chamado Goromurdi? Tem sim. Ele está se tratando aqui na minha cafeteria, quer falar com você. Bom, que quarto ele está? Eu vou lá vê-lo. Ela fala das indicações do quarto, né? Aí você vai subindo assim no quarto, os quartos aqui são todos parecidos na muita coisa, e está lá quarto quatro, a porta do quarto. É, bateu na porta. Você ouviu, o segundo, o segundo, eu estou, estou terminando de me arrumar aqui. E dá alguns instantes, a porta abre, e você vê essa pessoa, sem a mochila nas costas, obviamente. olá tio, quanto tempo? Tordek, você está aqui mesmo? Sim. E aí, como tem passado? Bem, bem, bastante, não posso dizer, cheio de coisas para fazer. Sabe como é, não negociante, como eu, tenho muito o que fazer por aí. Bem, você recebeu a arma de seu pai? Sim, recebi, ela está aqui comigo. posso vê-la? Sim, deixa eu, só cai ela, sei lá. Olha assim, a imagem, a arma, foi? Dá uma pausada aí, que desconectou o ABS. Ô, louco. Conectou o quê? O ABS. Parou de transmitir. Cara, as magias de necromancia são as mais legais. Eu gosto bastante das Conjurations, eu estou me divertindo pra caramba com elas. Tem uma aqui que eu acho que eu vou pegar, que chama Siphon Might. Basicamente, eu dou um D6 mais um para cada dois Caster Level, quer dizer que é três, cinco, é... demorando só isso. Acho que eu já dou o máximo dessa aqui. Eu sempre, eu sempre erro na hora de calcular. Suponho que deve ser... Nove, isso vai ter mais quatro, eu acho. Também acho. Um D6 mais quatro de força no cara e passo essa força para um aliado. Parece bom. Vou tentar começar de novo. Provavelmente vai gerar dois itens. Beleza. Só que é enhancement bonus, tem que ver se você já não está com nenhum enhancement bonus. Ah, o do Coisa já é dos nossos itens. Voltando. Eu posso dar até mais dez de força, né, se eu maximizar o D6, né? Sim. Acho que a gente está de volta. Quanto você tem de enhancement, costela? Voltamos. Acho que a gente tinha caído, gente. Tem que ver. De bônus, de coisa? Enhancement. Enhancement... Eu vejo isso. Pessoal, fala para o fora do jogo. Tem. Eu tinha caído. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Então, a gente estava mesmo falando do seu tio, né? Toma daqui. Ah, bem, meu querido sobrinho, como você sabe, desde que seu pai chegou a falecer, houve uma certa ruptura na família. Seu pai era meio que o grande elo que ligávamos todos nós com a montanha dos cinco reis. Agora muitos estão viajando para fora em busca de oportunidades. Bem, eu vim até aqui onde você está, pois eu pretendo se aparecer numa loja aqui. O que você me diz? Por que você não mandou mensagem antes? Eu teria feito um preparo para você. Eu já estava pensando nisso. Foi muito bom que você veio aqui. Essa é uma cidade que, embora os turistas tenham acabado com a capital, existe um belo comércio. Dá para montar uma bela loja por aqui. Excelente, excelente. Bem, vamos então atrás de locais para fazer a loja, para as preciosas, materiais-primas, funcionários. Vamos colocar isso aqui para funcionar. Vamos lá. Beleza. Mais alguém vai fazer alguma coisa em específico esses dias? Eu queria... Eu quero tentar rastrear algumas pessoas. Tentar descobrir onde que pode estar a prefeita desaparecida e a cantora. Beleza. Então tá. como que é o nome da magia? Scrying. Scrying. Eu vou... Eu posso botar ela aqui. Eu botei aquela nos atalhozinhos das fichas, né? Eu vou procurar porque eu acho que é mais fácil de ler o formato. Beleza. Beleza. Puxa enorme. Então você vai até algum local mais reservado e tal, tira a sua bola de cristal, coloque seu na mesa e começa chamando o nome de uma pessoa. Qual das duas? Se eu ia tentar primeiro. Vou tentar a cantora que eu sou fã. A Scrying. Beleza. Você começa, ela passa a mão na bola e fala coisas. Onde está você, Scrying? Revele em sua presença para mim. Onde está você, Scrying? Revele em sua presença para mim. E você fica fazendo encantamento? Esse negócio é rápido? Deixa eu ver. 10 minutos, Scrying. Não, 1 minuto. Pera aí, não. Eu quero chintar mesmo uma hora. Caralho. Fica uma hora aí falando com a Revele em sua presença para mim, Scrying. Revele em sua presença para mim e tal. Eis que... Eis que você não consegue ter nenhum retorno que pareça ser válido, sabe? Tipo, você acha que quando esse tipo de coisa acontece é porque a pessoa está morta ou com coisa parecida. Não. Eita. Porque mesmo se você falhar, você consegue ter uma noção dos surroundings dela, sabe? Dessa vez, nada. É como se a pessoa não existisse mais. Então, pelo que você sabe, isso pode ser que ela está morta. Talvez possa significar que existe algum tipo de barreira evitando que eu descubra também. Também. É possível também. Sim. Eu vou tentar, então, depois com a prefeita. Você mesmo sabe que, por exemplo, a água corrente é suficiente para o Scrying, sabe? Tem vários pequenos truquezinhos, assim. E você tenta fazer com a prefeita, faz o mesmo processo uma hora lá falando da prefeita, que eu não lembro o nome no momento também. É, pitbull instante. Lembrado. E você fica lá falando de que eu não tenho a prefeita, de que eu não tenho a prefeita. Cara, você consegue... Que horas são? Agora. 21h52. 21h52. Não, do jogo, não, do mundo real. Eu faria, tipo, na noite, depois da gente ter descansado já, umas 8h da noite. Beleza. Você vê uma figura que lembra muito a prefeita. Você deve ter visto alguma vez na sua vida já. Ah, peraí, tem direito a save, né? Peraí. Ah, tem direito a save. Peraí, calma. Uhum. 25. Deixa eu só pegar a ficha da prefeita aqui. O save é pra você saber que você está assistindo o Scribe ou pra você evitar o Scribe? Evitar. Saber se você tiver um sensor mágico em você, eu acho. Tô. É o Sable, Dance of the Timid, esse gallery lá tá aqui? É, Gília Bainilo, venda da prefeita. Gília. Então, ganho aqui na tabinha de Scribe. Você deve ter visto ela provavelmente algumas vezes já. Eu moro nessa cidade há muitos, muitas décadas já, eu acho. Nossa, provavelmente conhece ela bem pra caramba. Inclusive, a Nina é uma professora do colégio, querendo ou não, eles já devem ter tido contato mesmo. Ah, sim. É, na escada de eleição, né? Os políticos aparecem na escola, é, vou aumentar as vagas. Vai melhorar a merenda, né? Vai melhorar a merenda. Então, eu diria que tá lá pra mais zero, não tem nenhum bônus na penalidade. Vai familiar, necessariamente, mas não é desconhecido. Qual que é o DC? o DC? Price, price, price. 21. Pessoal do chat, qual um D20 pra mim fazer um favor? Pessoal, rola embaixo. Eu tenho 12 de Will. Assim, como provavelmente o Peva vai demorar, eu vou ficar enchendo o saco desse porro. Atrax, valeu, Atrax. Beleza. Cara, e você usa a magia? Deixa eu ver aqui. Cara, você consegue ver Julia, Julia by Nilos. Ela tá numa câmera bastante escura, tipo, é difícil enxergar por conta disso, mas você consegue ver ainda. Se você é elfa, você tem Light Vision, você consegue ver. se fosse uma... se não fosse elfa, talvez a gente chegar, mas você consegue. Ela tá numa câmera bastante escura. Você percebe que ela tá um pouco diferente do que você costuma ver. Ela tá meio pálida, sabe? Tipo, o rosto meio branco, umas olheiras enormes. e ela abre o olho assim, sabe, de repente, ela tá com o olho fechado. Ela abre a boca e você vê dois caídos enormes saindo da boca dela, assim. Projeto. Ela projeta a mão pra frente, assim, sabe, tipo, onde ela tá. E ela parece como se abrir uma porta sobre essa cama escura que ela tá. Ela abre a porta e a sua visão agora fica totalmente clara. Você consegue ver com perfeição onde ela tá. essa câmera não era uma câmera, era um caixão. E ela se levanta do caixão, do que parece ser uma sala chique, cheia de instrumentos musicais, provavelmente na casa da ópera. Mas ela não faz muita coisa. Ela sai do caixão dela, dá uma volta nessa sala e tal, e volta pro caixão depois. Tipo, come alguma coisa que entregam pra ela, algum animal, sabe? Tipo, um gato, dão pra ela um gato. Simplesmente vai lá e come o gato. tipo, um dia vivo, sabe, temos o gato, e volta pra dormir no seu caixão. Olha essas coisas quando o Yuri tá por perto. O Yuri também eu colo. Não sei se você tirou o gato. Você tampou os ouvidos dele? Claro que não. Ele tá mostrando o que vai acontecer se ele não for um bom gato. Cara, Nina, você tem religião? Eu tenho. Rola aí pra gente. Rola aí. Rola, 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 religião. É. Que teste bom. Dois canilos, pede, claro, ela é um lobisomem. Ela é suficiente, você acha que é um vampiro. Vampiro é uma gritão comum, tá? É fácil de saber. Você acha que ela virou um vampiro? E pelos meus conhecimentos, nunca devo convidá-la a entrar desde casa. Eu procuro um crucifixo. O que seria o crucifixo nesse mundo? É algo que não funciona, né? De qualquer forma. Já vamos botar o coladinho de alho. Tipo, provavelmente eu tava na... Não é não, o esconderijo novo do Silver Raisins, né? Naquele esconderijo... Na galera, não posso estar lá. Eu fiz algum quarto aí da taverna. Porque a água vai me atrapalhar, né? Eu tava usando a bola de cristal. Eu não posso usar de dentro do esconderijo. Aí... Eu... Eu me levanto aí. Eu vou falar isso para o... Eluard. Aí eu vou me levantar e procurar ele. Bem, o Eluard deve estar na taverna, provavelmente. Não é difícil de encontrá-lo. Eu tô lá, provavelmente, dando uma olhada nos planos de Kiliakos pra ver se, tipo, existe alguma possibilidade de isso afetar a gente ou não e tentando estudar algumas outras estratégias que a gente possa ser de utilidade aqui para o Silver Raisins. Ela chama-se Eluard. Teria um segundo dia pra falar comigo? Claro, Nina. Sempre. Você poderia vir pro meu quarto? Agora? É. Tá, tudo bem. Vamos lá. Eu preciso levar alguma coisa? Venha logo. Não, eu tô pensando duas vezes, tô indo. Ela sobe, deixa ele entrar, fecha a porta. Eu tive uma... Eu tive resultados com minhas visões e eu gostaria de compartilhar com você. Porque foi um tanto perturbador. Ah, claro, isso, ó, claro. Ah... Aham... 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 Claro, é... O que você viu, Nina? Você lembra-se que a prefeita da cidade está desaparecida desde o golpe do Truni? Sim, foi uma das primeiras coisas que eu fui sabendo quando cheguei aqui na cidade. Eu consegui ter resultados nas minhas adivinhações pra localizar ela. Você encontrou ela? Eu acredito Eu acredito que encontrei ela sim. Estar bem é um termo muito forte. Ah, o Truni fez alguma coisa com ela? A gente tem que tirar ela de lá? O que aconteceu? Onde ela está? Olha, eu também procurei sobre... Eu sempre esqueço o nome daquela cantora. Shenshen. Shenshen. Eu tentei procurar por ela, mas não tive resultados. Não sei se ela está viva ou se ela está muito bem protegida escondida mais de adivinhação, mas a prefeita eu suspeito que ela esteja na casa da ópera aqui da cidade. Bom, vamos mandar nossos grupos até lá. Então, ela não é mais a mesma o que era antes da... Ah, antes do golpe. Antes do golpe. Antes do prefeito interino aí. O que você quer dizer, Nina? É... Pelas minhas... Pelas minhas visões, eu acredito que ela tenha se transformado em um vampiro ou algo assim. Oh, droga. Eu não sei direito se ela... ainda é a mesma pessoa. Eu sei que a... Não sei se a personalidade dela conseguiu superar esse tipo de transformação, mas... Pelo menos sabemos a localização dela. O que você sabe mais sobre os vampiros? Você sabe se... A personalidade deles são afetados ou coisa assim? Alguma coisa assim? Infelizmente, eu só consegui reconhecer que ela virou uma dessas criaturas. E estava se alimentando de um gato. Oh, coitado. Ah, sim. Pelo menos ela não estava se alimentando de humanos. Talvez ela ainda tenha algo dela. Você sabe se tem alguma maneira de trazer ela de volta? Bem, como um morto vivo, talvez se destruísse a forma dela e tentasse reencarná-la de alguma forma. Mas curar o vampirismo, eu acho que nem os remédios são capazes. Era só isso mesmo. Bom, realmente obrigado por me contar. Isso acho que isso é uma informação que deveria ser compartilhada com outras pessoas também. Se não se importa, tipo, seria bom a gente contar o Peppa, a Autordek, o Hoga, a Ember mesmo, pra saber um pouco da opinião deles também. Talvez eles possam usar alguns insights do que fazer ou de como agir. Ah, a preferida era uma pessoa importante aqui na cidade. se existir alguma maneira que a gente consiga fazer de trazer ela de volta, talvez seja uma boa. Falando nisso, você disse que viu ela na casa da ópera, certo? Uhum. Por acaso, ela lá que o baile ia ser? Ela sim. Ela sim. Bom, a gente precisa ter uma maneira de estar nesse baile. assim que os outros chegarem a gente conta a novidade pra eles. Mas, fez um trabalho, realmente obrigado. Ok. Eu abro a porta, está livre. Pode ir agora. Obrigado. Eu saio. Eu saio. Vou voltar pra fazer essas coisas. Só se desfair e dar uma boa noite. E volta a fechar a porta. Descansar um pouco. Foi meio perturbador a visão de comer num gato. Beleza, vocês vão fazer mais alguma coisa ou posso avançar o dia? Vamos avançar. Vamos no primeiro, né? Eu saio com o meu tio. Sim, sim. Vocês vão fazer as coisas pra criar a loja aí, pra gente ver essa coisa especificamente, porque essa regra é meio complicada. Eu nunca lembro de cabeça como funciona. Vocês vão criar a loja ou vocês vão comprar uma loja? Porque se for comprar, é 1.800. Mais fácil? É. For mais fácil? Ah, se o tio já tiver talvez algum investimento que ele ia querer começar a investir, talvez você não precise bancar. Não, mas eu quero a loja pra mim. A intenção é eu dar a grana pra ter uma loja também. Ah, tá. Ok. No fim do dia eu vou bater na porta da Nina. Nina, Peppa, você tava rindo pra falar com a Nina, né? Você vê a Luarda saindo do quarto dela. Hum. Aí aparece aquele emoteão da lua safada que tem no WhatsApp. Eu vejo o Peppa chegando. Sim. Ah, Peppa, que bom que você chegou. Gostaria de se juntar a gente? Claro, eu tenho só que entregar uma coisa pra Nina. Ah, beleza. Ela foi intencional. Então tá. Nina? É... Oi? Eu acho que isso daqui é seu. Eu te entrego uma capa. Ah, muito obrigado. Eu me senti um pouco perturbado depois daquela nossa aventura contra o Abolash. Eu espero que isso me ajude a me proteger um pouco mais. Eu acho que com certeza vai. Na pior das spots nós sempre estaremos do seu lado. Mas, Peppa, era exatamente com a Nina que a gente queria conversar. A Nina procurou saber sobre os paradeiros da Chasen e da Prefeito. Infelizmente sobre a Chasen a gente não teve muitas notícias. Vocês não querem render todo mundo de uma vez? Não, assim, vai contar pra todo mundo. Tá todo mundo separado, mas é basicamente um briefing que vai se repetir. Eu já falo assim, eu falo logo pro Peppa, é porque eu tenho um pouco mais de intimidade com o Eluard. Eu ainda sou muito, assim, não conheço muito as outras pessoas, né? O Eluard, pelo menos eu sei que a gente já tem um convívio antes. Tá, tudo bem. Eu também tava ocupado aqui durante o dia fazendo a capa, então... Eu tô triste, tá? Porque eu fui excluído do seu grupinho, tá? Tá? Eu tava lá fazendo a capa pra você, lá, costurando, cantando, mas você não me incluiu não, tô tranquilo, tô tranquilo, tava ocupado, tá bom? assim que a gente conseguir reunir o pessoal, a gente fala mais, mas tipo, já te adiantando, talvez a gente tenha problemas com o prefeito. A Nina acredita que ela tenha sido transformada em um vampiro ou algo assim. Cara, eu acho que eu tenho algo contra isso. Só um minutinho, vou forçar as minhas coisas. Eu vou arrancar uma estaca de um metro. Dá pra estudar alguma coisa sobre vampirismo, se tem alguma forma de reverter, se é só matando mano? Você pode pesquisar sobre isso. Oi? Você pode pesquisar sobre isso. Tá, então, dá uma pesquisada. Seria, basicamente, Nonage Religion, provavelmente, mas talvez precisa de uma biblioteca, coisas assim, sabe? Bem, vocês recebem cada um de vocês um corvo dizendo que o Eluardo, a Nina e o Peppa querem falar com vocês. E, tipo, chega pra vocês, eu não sei onde, acho que o Costella e o Aiber e o Rogério estavam na loja, na Peppa, aí o Ricardo estava lá com o Tordek e o tio dele pela cidade andando, procurando lojas. Você vai comprar a loja ou o Tordek? Ah, se for mais fácil, sim. Só comprar, então. O que o papai falou. Vocês encontram uma loja que estava meio que pronta já, sabe? Que não estava vendendo muito, eu vou comprar a loja pra vocês. Basicamente. E vocês recebem os convites e se reúnem, então, lá na Luke Bones, a nova central do Silver Ravens. E estão todos vocês sentados numa mesa para discutir sobre o assunto. bom, obrigado por terem vindo. Só mais para dar um insight dos últimos acontecimentos. A Nina, ela conseguiu localizar a paradeira da prefeita. Infelizmente, talvez a prefeita não seja mais a pessoa que vocês conseguiam seguir antes. De acordo com ela, a prefeita atualmente, ela é uma vampira. bom, eu não sei se ela era uma vampira antes, mas, tipo, acredito que não. Peppa, o Peppa e a Nina já estão começando a estudar, vocês têm maneiras de poder trazer ela de volta, mas caso algum de vocês saiam de alguma coisa, alguma coisa que possa nos ajudar nisso, toda a ajuda que a gente tiver vai ser bem-vinda. bom, de uma forma ou de outra, amanhã eu preciso ir até a capital para fazer alguns preparativos. Eu tenho certeza que a biblioteca de lá pode ser mais fácil de ter qualquer tipo de informação desse tipo. Eu volto aqui já com o scroll e algumas informações, espero eu. Certo. Peppa, você precisa de ajuda com alguma coisa? Eu acho que não. se a Nina quiser me acompanhar ou qualquer um de vocês que possam ajudar nos estudos, eu acho que serão bem-vindos, mas caso contrário... Eu vou ficar cuidando da loja, então. Certo. Bom, outra informação é que a Nina também tentou encontrar o contrário para o da Search, mas a gente não teve muitas novidades. Aparentemente, ou ela está morta ou existe alguma magia ou alguma coisa interferindo na magia de localização. Mas a gente não perdeu a esperança, a gente ainda tem esperança de conseguir encontrá-la. Eu respiro fundo, assim. Caio, caso ela estivesse debaixo de muita água, aconteceria isso também ou não? Que a ser barrada? Sim, água corrente barra, com certeza, barra, scroll. Ah. Bem, eu posso tentar fazer uma adivinhação, eu acredito assim, tipo, apesar de Scrine poder ser barrada, eu não sei se eu vou usar aquela magia de divination, tipo, é possível localizar ela nesse plano ainda? Ou se ela partir desse mundo, talvez eu consiga respostas. Você consegue alguma coisa assim com divination? Você quer tentar? Eu vou tentar. eu tenho material para fazer cinco divinations, vou gastar um aqui. Então agora a Nina é a bruxa que vê as coisas, né? Ela é especializada em Scrine, divination, coisas assim. Eu sou especializado em mídias sociais. Nossa. A gente pode usar uma para a Elize? Eu abro minha, eu pego minha bolinha de cristal, aí eu abro as redes sociais, peraí, deixa eu ver se ela marcou alguma localização atual. Aí está lá publicando tudo que faz no Twitter, né? Feche aqui em tal lugar. Estou vendo fotos dela de praia. Pronto, gastei aqui o material. Divination. e você, então, qual é exatamente a pergunta que você faz? Eu vou fazer de uma forma de outra, eu gostaria de saber se é possível localizar ela ainda nesse plano, ou se ela está viva, ou se ela já deixou esse plano e foi para outro. Beleza. Foi bem, está viva ou não. Beleza, não sei qual é o máximo de uma forma de uma forma de uma forma que está sextinha ainda, caminha entre nós, vai ver alguma coisa assim. E rola só da senha aí para ver se vai dar certo ou não. Ok. Rapaz, você não sabe, peraí. Eu acho que eu não sou na mão. É, você não sabe. Cara, se você pergunta para a bola de cristal, você pergunta para o pessoal, cara, você acha que a fechinha está por trás de muitas proteções mágicas? Nada que você faz é capaz de localizá-la. morreu mesmo, velho. Eu posso tentar de novo. Eu acho que Divination quando você tenta de novo está sempre a mesma, não é? É, sempre a mesma. Eu olho assim a bola de cristal acessando as mídias sociais e aparece tem que conectar novamente. Aí está vivo. Você sabe que falhou. Oi? Desculpa. Você sabe que falhou, tá? Certo. Você pode fazer outra pergunta. Isso não te impede, mas a mesma pergunta você nunca mais pode fazer. Pergunta se existe alguma coisa barrando adivinhação, sei lá. Pode ser. Eu vou perguntar se existe algo que esteja protegendo ela das minhas adivinhações, das minhas visões. Beleza. Pode rolar aí. Segunda adivinhação do dia. Vai ser assim. Me ajuda aí. Cuidado. Esse foi 51 aí? Pode. Beleza. Cara, ele te dá uma resposta bastante direta. Não é que ela se protege contra a sua adivinhação, mas o que ela se tornou não pode ser considerado como uma criatura. com qualquer magia que tenha target não funciona com ela por conta disso. Você consegue fazer uma adivinhação para saber se ela ainda está na cidade? Tá. Ela está viva, só que eu não consigo localizar ela, né? Por algum motivo. As suas magias que tentam identificar que criaturas não funcionam para ela. Ela está além disso no momento. Ela não é mais uma criatura. Ela virou um construto, sei lá. Só que tá virando coisas. Ou virou duas criaturas. Um fantasma. Será que... Eu pergunto pra vocês mesmo. Será que talvez alguma magia de localização? Aquelas de localizar objetos? ou algo assim fosse capaz de localizar ela. Bom, se ela não é mais uma criatura, suponho. Caio, por essa resposta, existe alguma coisa que transforma uma criatura no objeto? Rola um de arcane de arcane aí. 32. Falou. 32. Cara, sim, existem algumas magias que transformam você em outra coisa. Tem uma magia que basicamente é flash to stone, que é uma magia que petrifica você. Tem outras coisas, por exemplo, existe uma magia polimófrenitim, que pode transformar num bonequinha russa, se eu quiser, com essa magia, sabe? Beleza. Essas coisas são retornáveis, são removíveis, né? A cara, emperfine é tudo removível, não tem nada que é pra sempre. Por sinal, nesse nível eu peguei uma magia que é aquele quebrar encantamento, né? Você não devia ter feito isso, você acha que eu tenho scroll disso. Eu preparei, né? Porque vai que a gente precisa no meio do combate. Não, sim, você pode aprender do scroll. Eu não tinha muitas escolhas, Peppa, magia de bruxa não. Sem problema. Eu te entrego o scroll, tá? Tá, tá, eu vou guardar ele aqui pra mim. Obrigado, já que comentou, né? Então. Certo. Tá, se quiser, a gente pode pensar novas formas de tentar localizar o abastecimento. eu vou tentar me esforçar pra pensar em alguma forma. Ok. Bom, mas pelo menos se existe alguma coisa barrando ela ou se ela foi transformada em algo, talvez existe uma maneira de trazer ela de volta também. Uhum. Se quiser, posso tentar mais um divinete pra ver se é possível fazer com que ela volte. Ah não, mas ele pode dizer ah, se morrer eu ressuscita. Sei lá. Aí ele responde você está em Pathfinder e Pathfinder tudo é rebobido. Tá ficando esperto, menino. Então, talvez se pudesse tentar perguntar no que ela se tornou. Acho que seria uma resposta bastante direta, acho. é. Aí eu precisaria de coisas melhores do que o Dignation, né? Impossível. Eu vou pensar uma boa pergunta e depois eu faço. Eu posso falar nisso a qualquer momento. Uhum. Beleza. Alguém vai querer fazer mais alguma coisa ou podemos avançar? Tô com vontade de avançar. Beleza. Peppa, você teletransporta no dia seguinte pra capital de Kelyax rola o D100? Nossa, prevê de crossovers com Vendes por causa disso. Beleza, eu tenho que pegar os riscos que você vai pra Kelyax, né? Porque vocês estão atrás de Vendes, isso não vai acontecer. Por enquanto. Então, cara, você teletransporta pra Egorian, que é a capital de Kelyax. Uhum. Deixa eu pegar aqui o mapa. Queria dizer que eu acho que a minha espada é mais inteligente que muita gente. Acabou de subir pra inteligência 14. Então, você faz esse salto aqui, sabe, pra Egorian. E Egorian é uma cidade com a arquitetura completamente gótica, prédios totalmente negros, feita com mármore negro muito raro, encontrado apenas em Arcádia do lado do oceano e alguns atalhos em vermelho. A cidade, a parte central dela é limpa, impecável, sabe? Tudo na rua é bem organizado. Você vê tropas e tropas de Hell Knights e soldados milicianos patrulhando as ruas. E a parte, digamos assim, mais pobre, cara, é o favelão das pessoas e vivem com a parte oprimidos lá, sabe? Tipo, não conseguem nem sair direito sem ter que dar um nome pro soldado na frente. Tipo, Rio de Janeiro, basicamente. É sério, cara, agora é assim. E você está aí. E como você é um cara, tipo, quando anda com uma capa e para aí, você se consegue se esconder relativamente bem. Você quer tentar procurar rumores sobre o que está acontecendo no resto do mundo ou você quer ir direto lá para comprar os itens mágicos que você precisa comprar? Eu vou aproveitar que eu estou aqui e eu vou fazer os três. Eu vou pegar os itens mágicos, eu vou procurar rumores e eu vou passar na biblioteca. Beleza. Então, Egorian, deixa eu pegar a cidade aqui. Eles já tem lá no meu Hells Benjoz. Egorian, Egorian, Egorian está aqui. O limite de purchase da cidade, de compra, é 20 mil, basicamente, o base value dela. Então, qualquer item, até esse preço, você consegue comprar, tem chance de você comprar, na verdade, e item para fazer, até esse valor que para fazer, você consegue fazer. Então, se você tem que comprar 40 mil, você consegue fazer ainda. O limite de compra é 20 mil. É, tranquilo, eu vou aproveitar então e comprar tudo que está todo mundo precisando aí. Então, o Peppa sai com umas bolsas de muito dinheiro e sai com essa energia da cidade para comprar. Eu vou ter que trazer o Roger para carregar todas as suas porcaria comigo. Eu mandei dinheiro para a arma também com o Peppa, vai. Não, eu mandei a grana para o Peppa também fazer as pernas. Algum dia você faz. Agora vai ser rápido, porque agora eles que estão trabalhando na loja, eu acho que está três dias para você, três dias para a Amber e nove dias para o Roger. Caramba, você está criando uma máquina de produções aí. Uhum. Tipo, em quanto você está passando? Eu tenho que tirar aqui 11,350. Só por garantir, já pega uns material para upar o meu ringue do cavaleiro. Não rola ainda, porque eu não tenho que fazer ringue. Ah, tá. Mentira, você me empresta sem GP para completar a arma? Empresto. Valeu. Bem, enquanto você está andando aí para o Godion comprando coisas nos mercados e tal, é fácil de comprar. Não é nada muito caro, é fácil de comprar. Uma coisa que você está notando enquanto você está andando pela cidade é uma coisa conhecida como teatro do real, cara. São basicamente peças de arte em que normalmente os atores morrem no final, pelo menos os principais. Nossa. Então você está passando por aí e tem uma espécie de exibição a céu aberto. Cara, é um local luxuoso em céu aberto. Então tem uma cabaninha, aquelas de cílico toda fechada e tal, aquelas cadeiras, aquelas poltronas de couro para atores vermelhos para pessoas assistirem. E no meio do teatro você vê um grupo de pessoas usando roupas muito bonitas, nobres, aqueles brincos na orelha, aquelas joias e tal, impecáveis. Mas as pessoas estão completamente magras, você consegue ver os ossos surgindo nele, sabe? você consegue ler o título dessa peça, ela está escrito A Fome da Nobreza. Isso é tipo uma olhada de ouro, uma olhada assim e parece que eles estão basicamente contando uma história, sabe aquelas histórias de época, da escola, sabe? Aqueles, como chama isso exatamente? Teto de costumes de nobres e tal, mas os atores são propriedades de comer. Então a peça já está em vigor provavelmente há alguns dias e eles não podem comer. A peça vai até todos morrerem. Cara, eu fico muito feliz por ter deixado esse buraco fedido e esquecido por Deus. E você percebe que tem um público bom assistindo. Um público muito bom. Eu acelero o passo porque eu acho que eu não quero ver isso, não. É, quando você está no passo, você vê lá uma das atrizes falando, assim, uma palavra, sabe aquelas palavras bem shakesperianas, assim, ó, ô Mico, o que farei agora? E ela tropeça, assim, ela está muito fraca, sabe? Você vê os ossos do braço dela. Você gosta de comprar umas coisas todas aí. Você consegue comprar o que você precisa, é fácil, não é um problema muito grande, não. Rumores. Rola um diplomacia para a gente. É, agora a parte ruim. Peppa. Oi. Os rumores. Hã? O que? Os rumores. Estou fazendo aqui um somzinho, assim, os rumores. Peppa, você não é uma pessoa muito bem apençoada. Você está de capuz, aí, você não sabe agir em as locais, você chega, e aí, mano, beleza? Para as pessoas não te respondem. Você não conseguiu ouvir nenhum rumor da cidade. Eu chego no... Como é que é? Muita coletividade aí na comunidade, né? E a galera ignora você, assim, sabe? Ninguém fala com você. Mas, sobre a biblioteca, existe uma biblioteca muito grande aqui em Egórien, porém, você sabe de uma coisa importante. Lembra aquele negócio dos redatores que existem aqui em Celiac? Qualquer conhecimento que seja contrária Casa Truni não existe essa biblioteca. Você não sabe se curar uma coisa contrária à Casa Truni. Não sei se é também. Mas, caso seja uma coisa contrária à Casa Truni e a Igreja Osmodeus, não tem aí. Mas, pode até procurar quem sabe se tiver alguma coisa. Eu vou tentar. Então, você basicamente rola um Knowledge Religions, tem um bônus igual ao Lord da cidade, que é... Lord da cidade é mais fácil. caramba. Uhul! Caramba! 39! Cara, e você chega assim, na bibliotecária e envia tudo que tem sobre vampiros, sabe? E ela te entrega coisas como, sabe, livros, por exemplo, o livro lá do do Kulim, entre as outras coisas. Tom Light, Tom Light, Tom Light, Blade, Caça Vampiros. Rapaz! Te entrega uma cópia de Vampira Máscara, sabe? Várias coisas de vampiros. É inclusive um vídeo da... como é que chama? Da Vila Sésamo, né? Você assiste uma 6 parada de Banff e Caça Vampiros aí, e depois de muita pesquisa sobre vampiros, chega a seguinte conclusão. A única maneira de se curar vampirismo é com magias muito poderosas, como Miracle ou Wish. Outra maneira de você fazer isso é matar pessoas de volta à vida. Beleza. Mas é fácil. Só tem um porém, né? Não sei o que a gente tem, magias de realmente nível alto, as magias de ressurreição normalmente tem limite de dias que a pessoa morreu. Sim. A gente mata e traz ele de volta logo em seguida. Não sei se o limite de dias quanto a partir do dia que a gente matar ou de aquela morrer de verdade. É, o dia que ela morreu de verdade, é o dia que ela... Então... A gente tem uma maneira de contornar isso. Felizmente, a gente não usou o elixir da ressurreição. Se precisar, gente... Ah, eu não vou gastar no mesmo esse, não, velho. Na boa. O elixir é de true resurrection? Eu acho que era. É, acho que... Foi 10 anos, não é? Não, o ressurreição é... A de infinito, não sei lá. A de infinito. O ressurreição é 10 anos. Ah, o ressurreição é 10 anos. Beleza. Eu posso trazer o Napoleão aí de volta, cara, sei lá. Pode. Não vou usar numa Zé Bunda assim, não. Com todo respeito à senhora Zé Bunda. E beleza. E você completa o seu dia feliz por Egorian com uma bagunça levando cílias pra todo mundo, sabendo chaveiros, assim. E você tenta voltar pra Quintargo no final do dia. Olha o transporte. A vantagem é que lá, pelo menos, é muito familiar, né? Opa. Aí vai e erra, né? Acertou. E você aparata novamente em Quintargo. Trazendo sacos e mais sacos de itens mágicos para serem criados. Uhum. Eu consigo trabalhar esse dia ainda? Ele vai contar meio-dia? Provavelmente você gastou o dia inteiro nessa brincadeira pra conseguir os materiais. Não tem problema. Quando eu já puder colocar os equipes que vocês avisam, tá? Três dias o seu tá pronto, mas três dias o do file tá pronto. Aí eu vou fazer um dos itens do Hogar que, se eu não me engano, vai ser dois dias. Inclusive, o que eu te pedi agora? É. Não, não. O que você me pediu agora vai ser depois do primeiro item do Hogar. porque os outros itens do Hogar vão ser... O meu são três itens só. Uma arma e a coisa. Sim. É, eu vou basicamente subir sua arma de... Uhum. Mais dois por mais três. É a mesma coisa pra mim. Na verdade, é mais um pra mais dois. Uhum. Ah tá. Se vocês estão vendo o calendário aí inteiro, Uhum. O... A festa, né? O... O banquete lá, o baile do Truni foi marcado pra primeiro de Cotona. Primeiro dia do inverno. Teoricamente. A gente tem um mês, então. A gente tem um mês, mais ou menos. Ah, então dá. Belt of Physical. A gente consegue fazer tudo que a gente precisa fazer em um mês? Tipo, ir até Flyer, ir até Corvossa, conversar com os nobres. Com certeza. E é dias. É rápido. Beleza. Então você tem esses dias pra preparar tudo que vocês precisam preparar. Beleza. Passa-se mais um dia. Vocês estão no dia 28, né? O Will Day aí. Alguém vai fazer alguma coisa especial nesse dia? Trabalhar. Eu só passo pras pessoas que estão no vampirismo. É, eu vou auxiliar, tipo, em questão de táticas pra rebelião e auxiliar as patrulhas. É, tá. Como funciona isso de trabalhar na sua loja? Chega lá, você pode rolar qualquer... Qualquer skill que seja pertinente, né? Craft Magic Items, Spellcraft, Blá. Você vai fazer, se eu não me engano, esse valor mais 20 dividido por 2 por semana, não é, Caio? Acho que é, eu não lembro. É, se eu não me engano, é isso mesmo. De Capital Mágico. Aí você pega esse tanto de capital, você vai multiplicar por 50 e é o preço que você gasta pra ter esse capital. E ele conta como se fosse 100 pra qualquer coisa mágica que você vai fazer. Tipo scroll. Nossa, quanta informação. É pesado. Vamos fazer o seguinte, você cria scroll. Eu crio poções mágicas. Poções mágicas. Você pode fazer elas a 25% do preço se você trabalhar na loja. Não, não, não. Não, não. O máximo você reduzir pela metade. Não, tudo é pela metade. Você não aumenta menos do que isso. Não, não, sim. Mas é que você vai fazer a poção, o valor de compra, metade, né? E mais metade pela... Não, não, não. Capital Mágico você não divide pela metade de novo, não. É sempre metade o máximo de 80% mágico. Ah, tá. Não resolve isso não. Então, por exemplo, se o negócio você custa 50, você pode, se você tiver 50 de Capital Mágico, você compra um com 50 de Capital Mágico. Aliás, acho que o Capital Mágico vale 100 cada um, né? Na verdade. Você cria ele por 50, mas ele vale 100. Mas se você tiver um Capital Mágico, você pode trocar até por 100 de itens mágicos. Mas ele não reduz pelo quarto, não. É sempre metade. Não reduz no quarto, não. Isso não existe. Você falou do preço. É. Mas acho que o preço próprio já está contando. Que é sempre 50%. É, é por isso que eu falei do 25%. Porque é 50% que você está fazendo. Não, não, não. O máximo que você consegue reduzir do preço de item mágico é 50%. Não importa se você sai com dinheiro ou com capital. Ah, tá. Não, mas tudo bem. Mas aqui a gente está falando de poção e scroll. Vale também. É qualquer coisa, não é verdade? Qualquer coisa. Você não vai reduzir o item do item 25%. Nenhum item tem que ser reduzido a 25%. Beleza. 50%, seja você fazendo ele com dinheiro, seja fazendo o Capital Mágico. Você consegue reduzir a 25% do tempo para construir, mas... Uhum. O preço é sempre no máximo 50%. Tá, tudo bem. É... É só porque, tipo, eu vou querer fazer algumas poções de cura, por exemplo, para o grupo, nesse processo. Aí eu poderia tentar ver depois com você. Não precisa ser hoje, não. Eu posso ver com você depois como é que funciona mais ou menos a regra para eu ir fazendo. Mas nesses dias eu vou... E cada dia eu vou tentando fazer uma poçãozinha logo para ir ajudando também. Mano, tipo, se você tiver dinheiro, dá na mesa. Dá na mesa, viu, Fox? Se você usar o Capital ou não. Dá a mesma coisa mesmo. Não, é só porque, teoricamente, trabalhando nesse Capital, eu gero dinheiro estando lá? Ele funciona mais ou menos assim? Tipo, eu gasto alguns dias trabalhando para gerar dinheiro para converter itens depois? É que, assim, a loja pode trabalhar sozinha. Teoricamente, porque isso é uma loja. Tem funcionários e tal. Você ainda vai pagar, mas ela é uma pessoa mais trabalhando lá, entendeu? Ela é mais uma pessoa gerando dinheiro para vocês. Você ainda vai pagar tudo, então não faz muita diferença ter a loja para fazer item mágico, o preço é o mesmo. Ela pode ser mais rápido, eventualmente, mas o preço é o mesmo. Depois eu dou uma olhadinha para entender melhor as regrinhas. Eu confesso que eu não sei como funcionam as regras. É que, tipo, você não rola para o fete para ganhar dinheiro, não rola? Basicamente isso? A loja também rola para o fete para ganhar dinheiro. A diferença é que você pode rolar para o fete para ganhar capital mágico, que é um dinheiro especial que serve para você comprar item mágico. Você não ganha ele, você compra ele, teoricamente. Você não faz barato. Sim. Olha, por exemplo, eu jogando alquimia para criar poção, olha só, eu tenho 25 para o teste mais o dado. Provavelmente eu consegui gerar alguma renda até interessante depois de fazer poção fraca, sabe? Você pode trabalhar na loja, então, para conseguir dinheiro, porque o fato de você estar fazendo isso em uma loja, ele te dá mais 10 nesse rol. sim, você pode fazer isso também. A loja te dá bônus no rol de dinheiro. Isso é o que faz. Vocês estão criando um mega conglomerado de coisas. É que no final, cara, não faz diferença o dinheiro que você vai ganhar. É muito pequeno, sabe? Ela é mais alguém que está pagando para você, mas no final, em termos práticos, nível alto não serve para nada, sabe? A verdade é essa. Alguém pode fazer Steph já? Você já pode, Peppa? Steph é a partir nível 11. Não sei se ele tem um feat. Eu acho que o Steph é nível 11. bem, vamos lá então. Essas coisas de loja vocês fazem fof game, por favor. Bem, vamos lá então. Passo mais um dia. Opa, errei. E vocês estão no Wolf Day. Wolf Day é o dia que vocês fazem a reunião dos Silver Hames com todos os membros do Silver Hames, vocês e mais a galera. Onde vai ser a reunião dessa vez? Vocês estão fazendo uma espécie de... mudando cada dia num lugar diferente para não... É difícil, eu não lembro onde foram os últimos. foi um na Long Road Calf House, né, na área, e um na... na casa de... na taverna lá da... não sei se não, a mulher, da irmã do... Ah, sim. Os Sabinos. Ah, pode ser na minha lojinha, agora que eu estou abrindo lá mesmo. Bora na lojinha do... do Torlec, então. Então vocês enfiam uma galera grande na loja do Torlec. Onde vai ser a sua loja, Torlec? Eu posso escolher qualquer lugar? Pode. Menos aqui, né, que é a parte dos Nobres. Você vai criar uma loja de... uma loja aqui, aqui não tem lugar para a loja. Ah, tá. Eu vou criar ela bem perto do... dessa parte subdesenvolvida da cidade aqui. É que eu tenho uns projetos sociais para fazer, mais ou menos por aqui. Projetos sociais. Beleza. Você cria aqui, ó. Qual o nome da sua loja? Estou pensando nisso. Estou pensando nisso. Vou colocar aqui loja Torlec, por enquanto. Galeria do Balboa, prova. Galeria do Rock. Galeria do Rock. Galeria da... da pedra. Galeria do Rock. Você cria a galeria do Rock aí? E você se reúne. O lugar está sendo construído ainda, então está pequeno ainda e tal, mas tem umas pedras e tal. E reúne todos os Silver Havens aí. Estão todos localizados aí. Vou colocar uma música dos Silver Havens aqui. E estão todos vocês aí, todos os Silver Havens aí. O que é o seu nome do cara? Rexos. Rexos, Tokora. Lária, não sei se das contas. Está o Rexos aí. Está a Lária aí. Mas a gente precisa de uma margem para a lojinha do... Sim. Torre daqui. Está o Sabinus aí. Está aquela elfa que você lembra dela agora? Espera aí. A Lays, A Lays, A Lays, A Lays. A Mila... A Mila... A Milaari Becour. Estão todos aí. Acho que são as coisas mais importantes. E vocês estão todos aí. Aí o Rexos fala... Todos vocês estão sentados aí também na lojinha do Torre. É uma loja pequena e tal. Então vocês aí... Ouvem pessoas quebrando as portas lá e tal. Então não está um lugar muito... barulhento para fazer a união. Mas vai ficar. Vocês estão vendo o Rexos falando... Muito bem, meus amigos. Diga-me. Contem-me. Quais são as novidades? O que fizeram lá... Na cidade... Na loforte dos Truni? Olha, Rexos... O Forte foi tomado. A gente... Libertou os prisioneiros em que... Os Truni se me haviam mantido. Que era um pequeno grupo de Hoffens. E após libertá-los... A gente deu cabo do Truni... Que estava no comando do Forte... E aprisionou os soldados. Destruiu o Forte. E após sair de lá... A gente libertou os soldados para o Sul. Para que eles pudessem ter alguma chance de sobreviver. Embora eu não acho que eles vão voltar para aquele Axe... Com as condições que eles... Da maneira como eles perderam o Forte. A Laria falou para vocês... Bem, eu sou Alfredo que eles trouxeram... E estão trabalhando na minha cafeteria agora. Já que outras pessoas não podem trabalhar para mim mais, né? Ela olha para o Roger assim... Ei... O Sabinos olha para... Pode falar, Fal. Claro. Talvez tenha sido uma boa troca. Com certeza, eles comem menos. Nossa. Isso. Aí, o Octavius olha para você... Peppa. Peppa... A Ember me contou que você foi para a Gória ontem... Para os Minhos Mágicos. Confere? Sim. Ouviu alguma notícia sobre o Forte ter caído? Na verdade, eu não consegui ficar muito naquele lugar não, viu? As coisas lá estão bem nojentas. Tem pessoas sendo mortas... Como... Entretenimento lá. A Milhari falou... Oh, sim. O Teatro do Real. Uma das... Como posso dizer... Forma de termimento mais populares de Keliakis. Eu não sou muito chegada nisso, mas a quem goste. A parte boa desse teatro é que... Os astros nunca duram muito tempo. Eu tenho apenas os muitos de fama. Depois eles morrem. Eu percebo que eu estou rindo, é triste. Então. Mas, enfim. Tinha uma galera lá que estava, inclusive, morrendo de fome. Então, eu só fiz o que eu precisava fazer e saí de lá o mais rápido possível. Nisso, a Lara fala. Bem, agora que barramos a entrada dos exércitos de Keliakis aqui no Ruvonel, qual que é o próximo passo de vocês? Ah, se eu não me engano, seria conseguir suporte das cidades-estado. Ah, falando nisso, Lara, Rexos, Otávio, Milhari. Qual o reporte da situação de vocês, o que vocês fizeram nas últimas semanas? A Lara falou. Bem, eu tenho apenas andado por aí e tentado encontrar mais informações sobre o baile. Parece que está todo mundo muito empolgado com o baile, as pessoas foram convidadas. Tem muitas lojas vendendo roupas. Eu ouvi dizer que tem algumas, como posso dizer, escolas da loja familiar, assim, oferecendo aulas de dança para as pessoas que vão. Está sendo bastante interessante essa questão. Mas eu acho que é tudo uma farsa. O Rexos fala. Bem, meus amigos, eu continuo lendo sobre os arquivos que recuperaram dos Silver Havens e eu tenho algumas funções importantes para vocês sobre a cidade que vocês talvez vão, Vyre. Pode ser algo realmente interessante para vocês. Opa, somos todos ouvidos. Essa talvez seja uma grande oportunidade para vocês contar. Ele pegou uns documentos, assim, no meio do papel, né, nos livros deles entregam. Bem, isso aqui parece que, como posso dizer, como fala, registros de imóveis em nome de uma pessoa que, se eu não me engano bem, morava em Vyre. Tipo, eu sou... Tipo, eu sou... Ele olha, assim, embaixo. Está escrito Molly Meilapple. Pelo que eu entendi... Diga! Ela é alguém conhecido? Alguém da cidade lá? File, é a taverneira onde você ficou. O que? Ah, é... A Molly é a taverneira? Você conhece ela? Sim, ela cuidou de mim quando eu estive fora. Bem, segundo os papéis que temos aqui, ela estava sendo, como posso dizer... Ameaçada pelas aranhas cinzentas. Não sei bem a razão, mas eles tinham a seguinte frase junto aos documentos delas. Só porque ela é uma companheira rata, isso não significa que não podemos suborná-la. Companheira rata. Isso. De qualquer forma, isso não é importante pra gente, mas se a gente tem esses documentos que são dela... Talvez seria bom a gente entregar de volta, e... Bom, eu tenho certeza de que ela ajudaria bastante a gente por lá, enquanto a gente estiver lá. Entendi, se você sabe sobre isso sobre ela, pode ser algo interessante a fazer. Bom, obrigado mesmo, Rexos, obrigado pela informação, a gente vai tentar fazer com que ela não seja despediçada. O Octavius fala, bem, vocês vão pra Vaia então, certo? Sim. Já estive lá algumas vezes, vocês sabem o que fazer na cidade exatamente, quando estiverem lá? Nem ideia. Eu sei que ela possui algumas regras. Eu não lembro exatamente quais são agora, mas são regras simples, mas que parecem que coordenam como a cidade funciona. Se eu não me engano, Vaia tem apenas 5 leis. Só isso. Nenhum outro sistema legal existe na cidade. Apenas as 5 leis de Vaia. Eu não lembro bem exatamente, mas são alguma coisa mais ou menos assim. Ele pega lá um pedaço de papel e começa a ler pra vocês sobre a cidade, né? Assim que eu achar. Onde estão isso? Deixa eu pegar o que eu tenho aqui, peraí. Acho que é mais rápido. São 5 promessas. Basicamente, honrarei todas as moedas. Falarei muitos nomes. Posso xerir, porém não matarei. Sei que ninguém está abaixo de mim. Permitirei que portas fechadas promessam fechadas. Tô notando assim, tipo... O que dá pra entender de cada uma delas mesmo? Cara, eu vi um barulho estranho. Vocês ouviram também? Tá. Não. O Google falando alguma coisa? Não. Não. Foi só isso. Foi bizarro demais. Fala e segura o seu mouse e mexeu agora. Tá igual, vocês viram aquela notícia da... Aquelas... Caixinha inteligente de coisinhas da Amazon. Alexa. A Alexa, que começou a soltar uma risada demoníaca do nada. Ah, aquilo ali é demoníaco mesmo. Rapaz, que bizarro. Se eu ter um trem desse, eu ia voar, amigo. Mas ia voar. Bem, são essas cinco leis. Tá, eu meio que anoto, mas só pra tentar decifrar elas. Quais elas eram mesmo? Tipo, o primeiro era... Honrarei todas as moedas. Falarei muitos nomes. Diga. Qual exatamente era essas leis? O que elas exatamente dizem? Então, eu não sei dizer exatamente quais são todas elas. Eu sei pena de algumas. Honrarei todas as moedas significa que vai numa cidade comercial. Aliás, na cidade comercial, digamos que... Ele pega o mapa de Keliakse. Vou mostrar pra vocês. Esse mapa tá mais rodado que... Tudo? Pneu de caminhão. Então, ele pega o mapa de Keliakse pra mostrar pra vocês. Bem, como vocês podem ver, Vyar fica aqui. Próxima de Quintargo. Uma pequena ilhotazinha. Certo? Vyar é uma espécie de cidade que pode ser Keliakse. Mas cujas leis de Keliakse não se aplicam. Estranho, não? Bastante. O que impede eles? O que dá exatamente autonomia a eles? Eu acho que simplesmente por ser um local geograficamente afastado de Keliakse. Isso faz ser um processo difícil de Keliakse tomar. E eles também servem como uma espécie de válvula de escape de Keliakse. Em qual sentido? Fuga ou contrabanda? Mais ou menos assim. Keliakse tem regras muito rígidas. Concordam? Sim. Tudo é proibido. Você não pode fazer nada. Tudo muito regrado. Entretanto, pessoas da alta sociedade de Keliakse, os grandes arquibarões, os grandes membros do exército, gostariam de poder aproveitar um pouco dos prazeres que o dinheiro e o prestígio podem os comprar. Mas que dentro de Keliakse eles certamente não conseguirão, por conta da igreja e da casa Truni. Então, Vair é um local onde eles podem ir, podem passar uma noite, passar uma semana, tirar férias da séria de Keliakse e fazer o que quiserem. É tipo, o que acontece em Vair fica em Vair. Exato. É tipo a casa de vida. Que é a casa de Libra. É mais ou menos isso. Então, enquanto, por exemplo, prostíbulos são proibidos em Keliakse, com a pena de morte, Vair é totalmente liberado. Cassinos são proibidos em Vair é liberado. Drogas, algumas delas são proibidas, mas algumas delas são permitidas em Vair é liberado. Lá tudo é permitido. Quintargo em si tem alguma relação com Vair? Eu sei que, por causa da proximidade delas, Quintargo e Vair são bastante dependentes de uma da outra economicamente. Vair é uma cidade muito maior do que Quintargo, muito maior. Por conta do porto, principalmente. Sim. Acredito que eles não devem estar muito felizes com os últimos Decreatos do Trune. Provavelmente não. Certamente eles não estão felizes com isso. Vair tem um pequeno problema. O porto da região é um tanto quanto raso. Confesso que navios mais pesados não conseguem aportar lá. É muito comum que os navios que vão combichando a Vair, muito grandes, aportem em Quintargo e a sua carga se aportem para navios menores que vão até Vair depois. Estamos a um dia e meio de viagem de navio até Vair. É bem perto. Então Quintargo acaba virando uma espécie de... Porto auxiliar a Vair. Nesse caso honraria todas as moedas significa que, tipo, qualquer moeda, independente do local dela, aceita em Vair. Sim. Todo dinheiro vale. Não importa a origem, não importa o tipo. Tudo isso vale. Sobre eu falarei muitos nomes. Vair, por conta de ser uma cidade, como eu posso dizer, uma das pessoas vão para... Para dar um perdido. Muitos deles acabam não usando os nomes reais dele lá. Acabam inventando os nomes próprios para ele. E você deve obedecer os nomes próprios das pessoas e simplesmente ignorar que não é o nome real. Aceitar o nome que a pessoa te dá. Ok. Ok. Posso ferir, mas não matarei. Parece bastante óbvio. Sim. Crime de morte é totalmente proibido. E se você matar alguém lá em Vair, você provavelmente vai podrecer na... Talvez uma das piores prisões do mundo todo. É uma pedra que fica na ilha de Vair, conhecida como Doom Rock. Talvez a pior prisão do mundo. Bom saber. Ah, sei que ninguém está abaixo de mim. Não existe sistema de classes do Invário? Na verdade... Pode ser que aquele órfão na sua frente seja o maior mestre do crime da cidade, você não sabe. Pode ser que aquela moça que está no momento tirando... A comida da sua frente seja uma assassina terrível e tal em nada. Vair ninguém é o que parece ser. Por isso, tome cuidado pra não humilharem e passar por cima de ninguém. Isso liga bastante a questão dos nomes. Permitiria que passos fechados permaneçam fechados. Acho que... Roubos e coisas do tipo estão fora de questão por lá também, certo? Sim, e segredos também. Vair é uma fase cheia de segredos. Não cutuquem muito, se não quiser não ter problemas. Justo. Bom, Octavius, realmente obrigado pelas informações. Isso vai ajudar bastante a gente lá. Sim, mas o que pretendem fazer? Qual é o plano de vocês? Querem propor aliança para os líderes de Vair? A gente precisa conhecer exatamente com quem falar. Você sabe quem são os líderes de lá? Bem, ninguém sabe, na verdade, quem são os líderes de lá. Mas sabemos que a cidade está sob o controle de cinco reis e rainhas. Conhecido como os reis e rainhas de Vair. São cinco pessoas, não necessariamente um cargo hereditário, só apenas cinco pessoas muito competentes no que elas fazem, ou pelo menos melhores do que outras pessoas que fizeram isso, e conquistam poder. Dizem que os reis são o rei das chaves, que é responsável pela segurança da cidade, a rainha das lâminas, que é responsável pela milícia da cidade, a rainha do sangue, que é uma espécie de representação do povo da cidade, e apresenta às pessoas, sabe, à população local. A rainha dos sussurros, que é uma espécie de mestra da inteligência, que cuida dos segredos da cidade, e a rainha dos prazeres, que cuida do comércio da cidade. A cidade, sim, parece ser famada por uma grande organização. Mais ou menos, eles não são muito associados entre si. Ninguém sabe quem são essas pessoas, são apenas títulos que eles carregam, e são pessoas da cidade, podem ser qualquer um, na verdade. Ninguém nunca viu essas pessoas? Por exemplo, como essa última coisa que você falou, e cuida da cidade, e ninguém sabe quem ela é? Bem, eu digo que ninguém sabe quem ela é. Muitas pessoas sabem, é claro, mas é uma ideia secreta, poucas pessoas sabem. Apenas comerciantes importantes devem ter informações sobre ela, por exemplo. Se a gente chegasse até lá e perguntasse informações sobre ela, isso seria vista com meus olhos? Não necessariamente, eu não sei dizer. Realmente não sei. De todas elas, provavelmente a menos pior, para vocês conversarem, é justamente a Rainha dos Prazeres. Ela é a mais diplomática de todos eles. Ela costuma ter relações externas com outras cidades e regiões. Bom, vamos procurá-la primeiro, então. Acredito que se todos estiverem de acordo, ao partir para a Vire, tentaremos localizar as melhores maneiras de a gente conseguir informações sobre ela. Eu conheço uma amiga taverneira por lá, inclusive a gente tem que entregar uns documentos para ela, que o Victor Cora nos trouxe, mas talvez ela mesma saiba de alguma coisa ou talvez possa se desinformar onde conseguiria informação. Beleza. Acho que temos um plano, então. Ok. Minha Lari, como estão as coisas? Minha Lari fala pra vocês. Bem, estou realmente impressionada com a quantidade de informações que o Octavius conseguiu gerando sobre Vire. Eu passei muitos anos de minha vida lá e eu realmente gosto muito da cidade. Eu digo pra vocês que se quiserem um local para, como posso dizer, gastar as suadas moedas de vocês e talvez conseguir mais moedas em troca, procurem pelo cassino local. Existem vários, é verdade, mas um dos mais famosos e talvez o melhor em questão de luxo, requinte e também de dinheiro é um local conhecido como... espera aí, estou procurando aqui. O cais de Munchovki. É uma peça de porto slash cassino. É muito útil. Obrigado. Vamos tentar não ficar mais tempo lá do que o necessário. Mentira, mentira, mentira. Chama-se cartada final, o cassino. É o nome mais interessante. Mas a gente vai tentar não ficar tempo mais do que o necessário até lá, mas enquanto a gente não conseguir as informações ou o que a gente foi buscar, a gente talvez não vai passada pela sim. Sabe mais outros lugares interessantes que a gente possa conhecer ou que possam nos trazer vantagens para a rebelião? E o que vocês querem? Ela olha para a Amber está atrás de não posso dizer itens mágicos? Ela olha para o anão pedras preciosas? Olha para o Hogar mulheres? É... Não. Homens? Não. Vai que, né? Animais? Hiking, né? Meio orc. Meio orc. Dá uma olhada para o escorpião. Ei, ei, ei. Calma lá, calma lá. Malditos furys. O escorpião não é furry, cara. O escorpião não é furry. Bem, é um lugar muito interessante. Vocês vão gostar, tenho certeza. Lembre-se de se portar bem diante das rainhas e dos reis. É importante. Os primeiros a gente precisa encontrá-los. E, Larry, você disse que morou lá por vários anos. Você não tem nada que possa nos ajudar a encontrá-los? Bem, é possível que quem eram os reis e as rainhas em época não sejam mais. Existe uma certa volatilidade para sentir grande neles. Não é um título muito dolorador, aparentemente. para ser um rei de válido, você tem que conseguir obter o poder e mantê-lo. O segundo é sempre mais difícil. Ok. Bom, não sei se era possível. Mas, sabe se existe alguma relação entre os antigos líderes com os novos líderes? Alguma coisa de personalidade que talvez nos ajude? não sei se dizer em relação a isso. Normalmente, muitas vezes, o líder novo mata o líder antigo e toma lugar para ele. Ou, às vezes, é apenas um acordo de cavaleiros ou de damas. É muito diferente. Vai numa cidade em que a política normal não se aplica. Eles jogam pelas leis deles. Aparentemente, a gente vai ter que descobrir quando a gente chegar lá, então. Bom, pessoal, obrigado realmente pela ajuda. Melari? Vai numa cidade noturna também. Durante o dia, parada, ninguém sai das suas casas. Durante a noite, todos saem para vadiar e passar a noite. Mas, aparentemente, é bastante seguro também, certo? Bem, o tanto quanto uma cidade cheia de duas caras pode ser. Bom, desde que a gente não mate eles, acho que a gente não vai ter problemas. Mas eu quero realmente ver eles se darem com os Silver Ravens. Tem um teste, talvez. E é uma boa maneira de chamar a atenção para a gente. Bom, acho que é isso. existe mais alguma coisa que vocês queriam nos dizer? Aquilos fala bem? Eu só tenho essa informação para dar para vocês. Ou querem saber alguma coisa? Como vocês foram? Querem dizer mais alguma coisa? Como estão? Ah, estou bem. Na verdade, eu não sei se vocês já estão a parte, eu não sei se vocês estavam juntos, mas a gente conseguiu informações sobre a localização da prefeita. Sério? É, mas é bom a gente tratar esses assuntos com calma. No momento, ela é um vampiro. Como? Está na casa da Oprah. A Lária gospe, eu estava tomando que fala gospe. O quê? E ela está na casa da Oprah. A gente ainda não sabe exatamente quais são as atualizações ou o que exatamente está acontecendo por lá, mas essa foi a visão que a Nina teve. Mas de qualquer forma, a gente vai ter que ir até lá, certo? Afinal de contas, o baile será daqui a um mês, mais ou menos. Enquanto a gente estiver fora, consigam um convite para a gente. A gente precisa estar lá dentro. A Mariana, não se preocupe, eu consigo facilmente para vocês convite aqui em contatos. Perfeito, minha laria. Ah, se for possível, pessoal, consigam alguns a mais. Eu não sei exatamente o que vai acontecer no baile, mas seria bom que a gente tivesse mais alguns dos nossos lá dentro. Eles apenas com a cabeça assim. Mais alguém que tem algo a dizer? Hogarth, Tordech, Ember, Nina, Peppa? Não. Não? Estou tranquilo. Não, acho que não. Muito bem. E como chegaram até Vyre? Ah, eu estou calhado para o Peppa, sim. Eu estou no gol do Peppa, tipo eu. pode ser complicado. Como funciona exatamente o teleporte, Peppa? Você nos trouxe até aqui facilmente. É, depende do quão bem eu conheço o lugar. Acho que você nunca esteve em Vyre. Não, em Vyre nunca tive. Eu cheguei do sul. De qualquer forma, é... Octavius, Rex, você disse que é um dia e meio até lá, certo? De barco? Sim. É perto, bem perto. Talvez a gente possa conseguir uma ajuda novamente do Capitão Sarreto. A gente ainda tem as peças lá do negócio. De favor. A minha já foi. Cada um tem um, eu acho, se eu não me engano. Eu acredito que talvez não seja necessário pedir um favor para ele. Talvez uma passagem de barco normal. Bom, a gente pode tentar ver com ele. No momento eu tenho duas moedas de ouro. E eu não achava que eu estava ruim. Meu dinheiro está todo com o Pepo. Dinheiro eu tenho. E eu ainda estou devendo... Com o meu cobrou 437. E eu ainda estou devendo 100 moedas para o Pepo. É, agora eu não sei como eu vou se precisar. Está de boa. Agora eu entendi porque se faltavam as aulas, não tinha dinheiro para passagem. Eu não conseguia atravessar a ponte, né? Uma das vantagens de você ser bladebound é que a sua arma ela se upa sozinha, entendeu? Então você não precisa gastar dinheiro com ela. Realmente. A minha já é uma arma mais 3 agora, pessoal. Boa. Vamos tentar ver com o seu agaeta. A gente deve ter bastante peça ainda. Pode ser. Bom, enquanto vocês vêm com ele eu vou ficar fazendo itens marcos. Vai lá ver com ele que eu vou ter que trabalhar. Tá, eu vou conversar com ele, mas talvez eu precise de algumas peças para poder fazer o negócio. Eu te dou a minha porque eu não quero nem o favor dele, não. Bom, ok. Ah, eu pego uma das peças e vou. Então você basicamente sai aqui da Long Road, não, você estava onde? Você estava na loja embaixo e na galeria do rock. Sai da galeria do rock e vai até o porto aqui embaixo. Na saída eu estou deixando lembrancinhas, umas miniaturas de um passarinho como se fosse uma lembrancinha, o nome da lojinha. Tipo, contem para os amigos, leve, hein. Vamos, crianças, vai ver esse negócio. Alguém vai ver com o file ou você vai falar com o seu agaeta? Eu vou seguindo ele. Vamos lá. Então vai o Eluard e a Nina que eu não fiz token dela ainda, tem que fazer o token. Esse aqui? Eu aparentemente sou o único à toa do grupo. Todo mundo trabalha, todo mundo tem loja aqui, todo mundo é comerciante. É aquela criança mimada que não trabalha. Mas também não tem dinheiro. Então vocês vão até o flagelo de Belial, aportado aqui no porto de Quintargo. E você chega no porto, tem meio parado o porto hoje, mas você vê o maior navio daqui, com certeza, que é o navio do esfregaíta lá, parado, e os marulhos esfogando, esfogando não, esfregando o Convés e tal. E você vê lá em cima uma pessoa conhecida de vocês, gritando com eles. mexam suas bundas, seus vermes malditos, queremos o Convés limpinho, ou o capitão irá jogar vocês pela prancha. Foi chegando, estou assando. ela assina, olha quem está ali fora, o Eluard, a menina é alfa do mar. Ela dá um salto, assim, ela está lá em cima do castelo, na torre do castelo de polpa do navio, e pula a frente de vocês, sabe, para fazer uma apresentação. Elianones, imediata, do projeto de Belial ao dispor de vocês, o que querem, senhorita? É bom vê-la novamente, Elianones, mas gostaríamos de pedir novamente um favor ao capitão Sargaeta. Bem, vocês têm a peça? Está aqui. Ela pega, sim. Bem, pode ser arranjado quando querem partir. Ah, ainda preciso discutir com as pessoas, só vim aqui mesmo confirmar se vocês estariam dispostos a cumprir o seu papel e nos levar até lá. O capitão Sargaeta é o homem de palavras, ele prometeu que aceitaria os favores, ele certamente aceitará. Bom, então nos aguardem para os próximos dias. Não sei exatamente dizer quando, mas será em breve. Precisamos de pelo menos um dia para nos preparar, depois estamos prontos para partir. Possivelmente, talvez tenha mais que isso. Talvez até o fim da semana ou algo assim já estaremos a caminho de parir. Certo, então. Irei aliviar o capitão e preparar os marujos. Bem, preparem-se, será uma viagem divertida. Ela olha para a sua espada assim, dessa vez eu serei melhor que isso. Sempre que quiser. E ela volta para o navio. Ok. Beleza, vocês querem fazer alguma coisa antes de partir? O que vocês querem fazer exatamente? ver se a gente consegue pelo menos terminar alguns itens. Sim. Em seis dias eu consigo terminar as duas armaduras. Em oito dias eu consigo terminar as duas armaduras e subir a arma do Hogar de mais um para mais dois. o que eu fiz? Bom, não sei. Eu posso fazer as coisas no navio, não posso? Só que der mais devagar, mas pode. Demora a metade do tempo no navio. O dobro do tempo, na verdade. É, isso. É, então. Não, aí eu vou colocando nas pontas aqui. É que o navio é rapidinho, o navio é tipo um dia e meio de viagem, sabe? É bem rapidinho. Então quanto tempo vocês vão querer gastar? Peppa, você conseguiria fazer os itens em Vyre? Não, acho que sim. Vamos, Caio, como que está o nosso timeline? Vocês estão no dia vinte e nove de Wolf Day. Cal. year. Vinte e nove? Basicamente. Vinte e nove. Aham. Vinte e nove vocês têm até dia primeiro de cotona. Vocês têm mais ou menos um mês. Um mês e alguns dias. Se a gente ficar uma semana aqui, a gente vai sair daqui a dia três? Eles vão sair daqui... Nós saímos só ficar de sair daqui dia cinco. A gente precisa de três dias. Acho que hoje estaria contando já para fazer os itens mágicos, né, Peppa? Uhum. É, que ele está fazendo, Dois, três, quatro, cinco, seis. A gente sairia daqui no dia... No ano terceiro do dia três, é isso? A gente chegaria em Vire... Ah... Mais ou menos no começo do dia cinco, eu acho. Você acha que isso complicaria a gente? Eu não saí. Você tem que ficar seis dias aqui fazendo pontos mágicos. Eu não fico nisso, não. Porque, tipo, tem a questão de a gente precisar saber quanto tempo a gente vai levar para... Para resolver as coisas lá. A gente ainda precisa encontrar os líderes de lá. fazer os itens aqui é mais rápido do que fazer os itens lá? Mesma demora. Mesma coisa. Se ele tiver um lugar para ficar, né, sim. Ele deve ter. Paga um hotelzinho lá, um hotelzinho, sei lá, e pronto. Não vai ficar no taverna ali fazendo nada. Vamos, vamos, então, agilizar as coisas. Faz os... Prepara os dias. Tipo, vai trabalhando hoje e amanhã, porque eles pediram um dia, a gente parte daqui a dois dias. E aí, a gente, tipo, vocês continuam lá. Pode ser? Beleza. Que aí, enquanto vocês vão fazendo os itens, eu, a Nina e quem mais estiver disponível, a gente vai tentar conseguir informação na cidade para ver se a gente consegue agilizar. Então, passa dois dias. Na verdade, a gente vai chegar lá com uma das armaduras prontas, tá? Passam dois dias. Vocês estão no dia 31 de Lamashan, o último dia de Lamashan. E vocês, então, embarcam ao navio nesse dia, levando as coisas de vocês e partem rumo à Vyre. Então, vocês estão aqui. O rebelião está aqui. o nome do navio é gigante. E vocês partem de um barquinho até Vyre. Vocês sobem do navio, deixam o porto de Quintalado para trás, vocês veem, né, a costa de aquele ar desaparecer do horizonte. Vocês conseguem ver, assim, lá no finalzinho, né, a terra. E do outro lado, vocês conseguem ver também a ilha de Vyre, que é uma ilha gigantesca que tem aí, bem grande mesmo. e vocês conseguem ver a ilha só, não conseguem ver a cidade nesse tipo de dia de viagem. E vocês estão aí, viajando, felizes, e devem estar os ditantes. Até que escurece. E vocês todos devem ir para as cabines de vocês no navio. Vocês têm cabines individuais ou misturados com outras pessoas, sabe, com um de vocês. São todos vocês lá. Rolem para mim em fortitude. Ainda não precisa rolar. Ainda não é... Ah, eu esqueci. Cara, às vezes o meu rolo 20 dá uma... lagada nervosa. Qual é a necessidade desse 30, velho? É só um enjouzinho, velho. Calma. Não precisa bater no enjou, não. Beleza. Cara, dessa vez, tipo, vocês já seguram a gente negou de vocês. Onde balança, balança, mas vocês já estão acostumados com o balanço no navio e ninguém fica enjoado. No balanço do busão, no xingado da safona. Nossa, sim. Até que, de repente, vocês estavam comendo felizes, alegres, os ditantes em cima de uma pequena mesa no deck inferior do navio, tal, tem alguns pães, alguns vinhos e tal, que vocês estão comendo e tal. Eis que, de repente, deixa eu rolar um dado aqui. Não mais que eu derrubo. Ó, vou usar a ordem aqui do Discord, da tela do stream. Tordek 1, Peppa 2, Nina 3, Fial 4, Hogar 5 e Ember 6. Então, Tordek. Não, peraí, rolei um F6, não um D6. Peraí. Ah, deu o Tordek. Então, Tordek, você está com uma fatia de pão, assim, com um pouco de geleia em cima para comer, sabe? Então, aquela mordida, de repente, cara, o navio balança, mas balança de um jeito, cara, parece que ele foi levantado, assim, sabe? E nisso, você vai engolir e quase se engasma com o negócio. Você engosta e fora. E você vê as mordidas gritando, ataque! Estamos sob ataque! O que está acontecendo? Todos vocês vão subir? Se posiciona sobre o navio, por favor. Nossa, que saudade de se conhecer. Nem me fala, me dá até uma... Naquela época, eu era rico. Onde que a gente pode ficar? Aqui? É por aí, pode ser por aí. Então, e vocês saem, vocês veem pelo menos uns três marujos no mar, nadando, assim, socorro, socorro, você está atacando o navio, você está atacando o navio, vocês olhem e olhem e olhem assim, quem está atacando o navio? Eis que, vocês olham novamente, e vocês veem. O que? Uma Dragon Turtle! Essa criatura aqui, enorme, gigantesca, tipo, meio que tentando virar o navio, sabe? Ela chega do lado, assim, tenta virar o navio. Tum! Sacuele tudo, vocês balançam, geneticamente. Uou! Peppa, Amber, o que é aquilo? É, o que não é rola aqui? O que é aquilo? É, Arkane. Arkane. Não? Eu acredito que ele está tentando se reproduzir com o nosso navio. isso sempre me lembra aquela imagem do Tarraski destruindo o forte. Isso, não é. Vocês nunca viram assim, mas eu mandei no grupo, porra. Eu, eu lembro. Cara, isso é um Dragon Turtle, uma espécie de dragão, tartaruga, que adora carne de marinheiro. Criatura viva. A gente tem que avisar pra ela que nós não somos marinheiros. Ô gente, eu já estou com permanência aqui, viu? O roger, o roger podia estar grandão. Isso é com vocês, cara, a permanência é instantânea. Ah é? Então, acho que eu podia estar grande. Beleza. Então, algumas horas antes disso, o Peppa usou permanência no roger. E agora o roger está grande. pra sempre. Marca na sua ficha, se você é grande. Ele come quatro vezes mais agora? Cara, ele, tipo, é super estranho o roger, que você já ficou grande antes. Mas ela só no meio do combate, sabe? Quando ele não é forte, assim, você nem percebia muito. Agora, cara, vai estar numa cadeira não dá, pra dormir é complicado, sabe? Agora ele é literalmente o roger. Tô crescendo, gente. Tô crescendo. Esse 1, o prejuízo... Imagina isso no banheiro. Imagina o tamanho da merda. O que aumenta, Beleza? Se você marcar, acho que ele já faz. tem que dar Нов Gibson. O bônus da One está na forma, bônus do 9%, tem que ver o que ação é dar. Ah, tá. Acho que é 2 de força só, 2 de confissão, talvez. Assim, com 33 de knowledge, dá pra saber que provavelmente esse bicho tem uma fortitude, filha da puta né a cara dele parece que sim o principal que a ficha não faz é atualizar seu dano da arma atualiza também que ele também se você marca atualizar ela aumenta o dado aumenta aumenta só nunca solta essa arma senão ela vai ficar pequena e você grande não mas quando ele pegar de volta a arma cresce ou não acho que não é cara vai no banheiro com ela seguida desarmar essa arma cara já era da um permanente nela também depois tem que usar o elarge object não é se você cita essa magia existe tá inclusive na permanência é recomendo que você faça isso pra ele depois você que estranha o negócio rapidão tá rolando um de três o dado da arma um de três mais 11 eu mudei lá pra larga as coisas olha esse qual é o padrão dela como que tá bom essa ficha satanás aí olha o padrão quando ela tá mas mudar que pode ter que padrão seja já colocou então em pequena ela tem que a loja é de mim vamo lá corrigindo aqui você pode diminuir o item mas não pode aumentar ele não é só o shrink tem olha só oi não vou mostrar que ela tá grande sua arma depois a gente vê que a gente faz ela só isso quando você for encantar ela encanta ela vai ficar grande sei lá não sei é você tá com ela não funcionou ela nunca ela nunca diminui mais de tamanho vai pode ser uma coisa assim essa arma é sempre grande que é mais fácil tá beleza primeiro dia você roger você cresceu na vida e cresceu na iniciativa também e você vê cara aquela tartaruga de gancho tentando derrubar o navio desculpe eu esqueci da minha iniciativa mas tudo bem eu sou o primeiro da próxima ou o último 10 a arma é de 10 cai ela sabe pra o que 2 de provavelmente é de 18 ou 16 provavelmente 2 de 8 é a progressão da espada bastarda uhum eu passei por esses dados ontem por isso que eu lembrei e o d6 sabe pra que? d8 né? d8 d6 vira um d8 o melhor é o d10 bom, aqui eu alcanço ele só pra eu saber não sei, acho que sim é 10 né? então vira 20 tá eu vou entrar em fury Então, começa a babar, ele fica vermelho, e vamos atacar a tartaruga, aqui acerta ela, ela tá meio que tentando subir não, não ataque não, e você acerta, você pega a sua Falshide e enfia assim, no caso da tartaruga, cara, você quebra um par do casco e enfia lá dentro. Você faz um belo estrago. Sua vez, Eluarde. Switch action eu enlaço a minha Rappi, com a minha mão secundária, então eu ganho mais 5 de reach, vou pra frente. E qual que é o reach dela, cara? Eu acho que é... vou te falar já, peraí. De qualquer forma, tipo, ela não agiu ainda, então... É 15. Tá. Eu venho até aqui, eu acho que daqui eu acerto ela já, né? Aham. E ataco ela. Pode bater. E cara, vocês estão furando o casco da tartaruga, com uma lança e com uma Hapier. Amber, sua vez. Ah, eu olho bem para aquela tartaruga assim, aponto meu dedo e eu jogo um Gloombind Bolt. Essa eu não conheço. Ah, é um... como é que chama? Um... tipo um Scorching Ray da vida. Só que é tipo um Magic Missile das Trevas. Pronto. Tá. Vou pegar ela aqui direitinho. Gloom... Right. Ó... Eu dou... Três Bolts. Não. Eu sempre me confundo isso aqui. You can fire one bolt plus one forever for levels before... Ah, não. Tá, então eu dou dois Bolts. Cada Bolt dá 4d6 de dano. Uau. E sempre acerta também o Magic Style? Reflexos. Reflexos. Beleza. Deixa eu rolar aqui. Ah, não parece muito ágil. É, por isso que eu escolhi... Ele. Nove. Nove passa? Não. Nem fodendo, é uma magia de nível 3. Então, barra R... Eu vou, para já foder logo de uma vez, vou dar um Empower neles. Nove não passava nem se fosse cantrip. Barra R, 8d6. Mais cinquenta por cento. Ele tá Empowered. Eu chamo no plano das sombras. E... Trago essas porra pra cá. Cara, aí você conjura dois dardos de magia negra e joga nele. Ou eu. Tô pra caralho, velho. Tchum. 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 Ela ruge o... Peppa, sua vez. Eu... Aproveito que eu tô longe dela... Eu gosto desses bichos que eu consigo acertar minhas magias. Pega o meu... Pega o meu livrinho. Uma página especial com glitterdust. Que ele tem que rolar duas vezes! Beleza, é o Will, né? É o Will. Se ela passar, eu vou rir muito, velho. Eu acho que eu passei 22 vezes. Eu tenho que rolar duas vezes. Eu passei. Você rolou duas vezes? Fala de novo. 22, 25. Nossa. Droga. Caralho. Ok. Ao invés dela, cara, ela viu... O que você tá fazendo com ela, ela vai ficar nem um pouco feliz. Mas nem um pouco feliz com isso. Ela abre a boca, cara, começa a absorver o ar e a água em volta dela. E joga um jato de água quente misturizado em vocês. Pega todo mundo? Eu já te falo. Não vai pegar aí. 25 feet wide. Pega todo mundo. Ela consegue jogar assim, sabe? Pega todo mundo. Totalmente. 25? 20 wide. Essa é a largura, se ela jogar assim, por exemplo. Sabe? Não, eu nunca sei calcular essas porra. Pega lima também? Ó, 25 de wide e... Deixa eu ver qual é a largura, peraí. Vamos pegar coisas aqui que a gente ajuda. Da onde pra onde. 50 de coisa. 50. Não pega a Ember, ó. Não pega a Ember, ó. Não pega a Ember. É, pega todo mundo. Não, pega assim, ó. Se puxar daqui, ó. É, tem que sair dela, né? Tem que sair dela. É verdade. Então, cara, ela abre a boca, joga um jato, joga uma pressurizada muito violento em vocês. Rolem aí... Reflexos. Eu dou só aquela olhada, assim, eu sinto o vapor, assim. Aí eu uso pra limpar os cravos na pele, assim. Rolou fortitude, gente. Reflexo. Porra, rapaz. É, o Thorne é que pulou de peito, lá. Tá bom, né? Olha, hoje é sábado. É impressionante que o Munino é uma elfa habilidoso. Eu vou continuar o seu primeiro dado, viu, Fox. Ah, tudo bem. Beleza. Todo mundo, menos o Hogar, que passou, toma 40 de dano. O Hogar toma 20. Ai. Ô, cara. Doge fez alguma coisa? O quê? Desculpa? O Doge? Deixa eu ver, eu tenho um... Doge é bônus mais um de CA. Ah, não. É que eu tenho alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Thor, deck. Você rolou um do dado. Isso. Ah, só pra saber. Isso eu posso reduzir na RD? Não. Não. É dano de fogo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. Você tá usando... Você tá usando algum elmo? Não. Não uso o elmo. Beleza. Então rola... O que acontece se eu uso um elmo? Calma. Rola um D3 pra mim, por favor. Você tá de escudo, aliás? Você tá de escudo? Não, eu deixei de usar escudo quando peguei a arma do... Tá, então... Beleza. Então rola um D3 pra mim. Primeiro é a arma, o segundo é a armadura, depois a arma. Você tá usando uma capa mágica? Eu tenho... Eu coloco que eu resisto em mais um. Você não tem mais. Olha, é melhor do que eu perder minha arma e minha... Cara, e a capa é pressurizada assim... Você se encolhe assim... A capa fica voando ao vento, fica toda exposta ao sopro de pressurizado. Cara, a capa vai tomar pelo menos 20 de dano. 20 de dano destrói a capa. Não tem o que fazer. A capa tem tipo, 5 de vida, sabe? Nossa. Então ela ia tomar 40, se passasse no teste tomaria metade. Mas 20 ou 60 de preço da capa. A armadura eu não sei se eu aguentasse. A capa não tem jeito. A capa é um pedaço de pano, sabe? Não, era uma capa de adamantino. Cara... E a capa desaparece. Você não tem mais a cloak que existe mais um. Tô destruída. Se vinga, Tordek. Sua vez, Tordek. Charge! Vocês viram o anão correndo em cima do navio assim... Tipo, tá caindo água em vocês agora por causa do sopro dele, certo? Tá chovendo assim... A capa dando um pegando fogo e ele correndo... Eu tô colocando o meu burro que fiquei. Gritando assim... Levantando a arma dele no meio do caminho... Você vai tomar ataque oportunidade, Tordek. Eu gero ataque oportunidade no navio assim... Ah não, você deu charge. Você deu charge. Você deu charge. Então não. Ó... Tem bônus do charge, mas dois de acerto e dano... Do... Do Stone Strike. E ignora a redução de dano e... É dois bônus de dano? Stone Strike? Isso. Dois de acerto e dano. Cara, e você vem, você bate nela com a sua arma, com o seu groche... Cara, você bate nas costas dela... PRAAAA! Você vê uma rachadura se espalhar pelo casco dela. Tch 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 tch. Tch 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 t Quatorze? É. E pô. Huger, sua vez. Vou dar um passinho de ajuste aqui. Dá uns pateleco nela, cara. Ah, vão bater duas vezes nela. Não tem cover, tá? Você tem uma área privilegiada pra bater nas pessoas. Muito bom. Esse é seu bônus e acabou? Eu acredito que sim. Cara, você errou os dois golpes. Caralho! Você bateu na couraça dela. Muito forte as duas vezes. Mas, cara, parece que a couraça dela é muito firme. Você tentou bater onde estava meio rachado, mas ela enfrentou os dois golpes. Por muito pouco. Essa dela é 25. Ah, ok. Por um a mais eu tô batido nela. Por um a mais. Cadê a Huger tirando o CA dela? Eluard, sua vez. Vou atacar Nelson. Agora a bruxa é outra. Eu errei o primeiro. E eu errei o segundo. E o segundo. Ataca de novo. Caramba. A proteção dela é muito grande. Isso foi pra confirmar. Beleza. Você errou o ataque, então. Você errou o segundo. Ember. Você tá vendo os seus coleguinhas lá batendo no casco de uma tartaruga sem fazer que afetá-la, sabe? O que nós fazemos? O que nós fazemos? O que nós fazemos? Fireball. Nossa senhora. Brincadeira. Se eu der Fireball eu vou explodir vocês. Não, se você jogar pra frente eu acho que não. Mas talvez você pegue na via. É então. Não é uma coisa inteligente da Fireball. Vou dar Lightning Bolt. Você consegue não pegar ninguém? Consegue né? Tranquilamente. Sem muitos problemas. Beleza. Reflexos né? Aham. Die motherfucker die. Eu rolei 17. Eu acho que tipo. Não. É 19. Beleza. Então a Ember aposta a dedos pra lá. Fala umas palavras mágicas. E dispara. Ou não porque não funcionou. Funciona? Palavras mágicas. Die motherfucker die. Ai. 25 me mata. E dispara uma rachada de energia elétrica. Cara. Por que não funciona a rachada de energia elétrica? Caramba. Funciona? Não sei. Ai. Quanto amor. Gente. Eu adoro quando as minhas magias funcionam. Eu fico tão feliz. Ô Caio. Bota sempre tartarugas dragão pra gente tretar. Que não tem spell resistance. Que não tem reflexo. Cara. E você acerta ela em cheio. Você frita ela. Você vê ela. Sabe aquela coisinha animada. Sabe? Ela ficando branco. No ar. Aí eu viro e falo. Comida. E ela cai assim na água. Puff. E vira de ponta cabeça. Ela virou um barco. Praticamente. Uou. Vai vir. Eu quero. Um dia. Vamos pegar a nossa igreja. Aí eu trago ela como morto vivo. Igual foi eu fazia no escone shackles. Ah. Que era essa criatura? É comum ela atacar aqui. Aí nisso aparece essa gaeta né. Tipo com a espada dele em mãos. Vocês foram muito rápidos. Não deu tempo de eu chegar aqui. Too late for that. Bom. Espero que ela não tenha causado muitos estragos no navio. Mas respondeu a sua pergunta. O ataque de tartaruga dragão é incomum nas regiões. Devemos ter falado muito mal na tabela de controle atórios pra ela aparecer. Ah. É incomum. Eu entendi ele falar comum. É muito incomum. Bom. Dá pra fazer comida com esse bicho aí? Vamos pescar essa porra aí. Dá. Com certeza. É. Chama o cozinheiro lá. Sai a gaeta. Pode deixar ele. Dizem que a carne de criaturas tartarugas são afrodisíacos. Oh. Aí eu olho. Cadê o Otávio? Sai a gaeta e fala é mesmo? Nossa. Bem preparado sim. Pessoal pensando em comida e eu to olhando tipo armadura. Ah. Peppa, Nina, vocês estão bem? Sim. Aquele sopro meio que pegou a gente de jeito. Sim. Sim. Mas não se preocupe. Eu irei recuperar todos. Eu pego um pedacinho da capa do... Do turdei que sobrou no chão. Levo pra ele. Só a capa. Ah. Existe alguma coisa que vocês possam fazer por ela? Pela capa? Yep. É... Acho que não. Se eu tô pegando o Make Holy resolve. Sim. Mas pra isso eu preciso comprar mais um scroll. Tranquilo. Ah, depois pega. Eu to me curando aqui, viu que foi tenso. Scroll do que se precisa? Make Holy. De que nível que é isso? Dois. Oh, aguenta aí. Mas já faz já. Ó, o Make Holy é nível dois de Sorcerer Wizard. Tem que ver se precisa do Make Holy ou se é o Greater, eu não sei. Mas, tipo, dá pra resolver. Deixa eu ver aqui. O Greater é nível quatro, cinco. Você que nível aqui é, Peppa? Nível nove, né? Aham. Isto. A Clucked Resistance é nível cinco. Então eu preciso de alguém que enviou dez pra consertar ela com o Make Holy. O Greater funciona, provavelmente. O Greater funciona. O Greater funciona. O Greater funciona também. O Greater funciona mais fácil. Que o Greater não sei se vocês conseguem fazer de boa. O Greater é nível quatro de Wizard. Ah, isso deve ser de boa também. Ah, o Peppa consegue teleportar pra cidade. Deixa ele fazer item mágico, a gente já tá indo pra uma cidade maior. É de preço positivo, pelo menos foi uma capa de mais um que só custava a minha. É que eu achei a única coisa que podia quebrar dele era a capa, o resto eu acho que aguentava, sabe? Arma, armadura, bem resistente, chegar a capa, cara, capa não serve pra nada. Quer que eu jogue uma cura pra todo mundo em geral, ou quer que eu jogue cura assim, individual? Ah, o que você preferir, Nino, o que você achar mais vantajoso. Eu, bom, não sei se a gente deve encontrar outros desafios no caminho, espero realmente que não. Era mais pro Caio. É porque eu tenho que, tipo, é como se fosse uma cura moderada que eu vou soltar várias vezes em todo mundo, aí quer que eu jogue uma pra todos e acabou. Isso aí cura de boa, tu procura senão. Tá, eu vou curando. A gente pode que os Tracta-Full então. Uhum. E vocês seguem em viagem depois de derrotar a tartaruga, todo mundo comendo tartaruga aí, tem aquela sopura de tartaruga gostosa e tal. Eis que vocês finalmente avistam ao longe a cidade de Vyre. Eu posso achar essas que eu tô achando. Vai, cadê? Ah, tá aqui Tipo Vocês estão chegando mais ou menos por aqui Passando por entre esses As filastras dessa ponte Que liga uma parte da cidade a outra aqui, tá vendo? Vocês chegam aqui Mais ou menos no comecinho da noite, sabe? A gente tá completamente iluminada Você vê postes multicoloridos de luzes Luzes artificiais Algumas luzes mágicas são bastante comuns E também tem luzes de H Algumas tochas Mas a cidade tá muito iluminada, você consegue ver ao longe As luzes começam a acender, mas são muito bonitas Vocês estão chegando lá do horizonte E vocês veem as luzes da cidade começando a acender uma a uma A cidade fica toda iluminada É uma cena muito bonita de se visualizar Quando vocês vão andando aqui Vocês percebem duas Ilhas menores, né? Perto da cidade Essa aqui Aparentemente tem duas construções importantes Uma delas é um farol Que é esse aqui E vocês veem aquela luz Aquele beacon de luz iluminando Rotacionando, assim Chamando as pessoas para irem até o navio Vocês vão andando e conseguem ver aquele farol Com alguma facilidade A outra construção grande dessa ilha É um palácio muito suntuoso Provavelmente a maior construção da cidade, sabe? Muito bonita e tal Gigantesca Com várias torres e tal Aqui no meio Mais ao longe Vocês conseguem ver quando te aproximam mais Uma construção de pedra Um tanto quanto Assustadora Aterrorizadora É uma prisão Conseguem ver aquelas janelas gradeadas, sabe? É um local um pouco Agourento de se ver Onde fica mais ou menos? Aqui, ó Nessa ilhota aqui no meio Tá vendo? Uhum Quando vocês estão chegando perto daqui O Cass fala pra vocês Bem, meus senhores É aqui até onde eu posso levá-los Os portos de Vyres são Um tanto quanto rasos E o meu navio encalharia Se eu entrasse No Cass Do Racha Rachaquilha Não poderei ir com vocês até lá Mas certamente tem vários serviços de barcos menores Que levam entre os barcos maiores da cidade É fácil conseguir Posso conseguir um pra vocês E vocês são transportados pra lá Por favor Obrigado Então ele fica aí Mais ou menos aqui Mais ou menos aqui, sabe? Perto dessas pontes aqui Ele subia lá Ele não, né? Um dos capitães Um dos soldados dele Que subia lá E vem alguns barquinhos menores A remo Sendo pilotados Porque parece ser garoto, sabe? De um ano Tipo, uns 16 anos de idade Eles chegam até aí Né? Eles conversam com o Marujo Os Marujos tocam umas manas na mão dele E o capitão sai aqui e fala Bem Essas crianças o levarão até o porto De lá procurem um lugar pra ficar à noite E descansem Não pode deixar Obrigado pelo transporte E por mais uma vez ser nosso aliado E aí vocês sobem Tipo, nos dois barquinhos aí desses Três Tem um sapo rogar As crianças olham assim Assustadas Caralho Eu tô meio desse cara, mano Sabe? Meio Assustadas assim Uma criança pergunta pra você Tio, tio O que você Como vai ficar desse tamanho? E a criança curiosa Muita carne de porco Você vai fartar as crianças também Coma bastante Vocês podem ficar desse tamanho também Uau A oportunidade que ele tinha De dizer É... Isso me dá Isso me dá Isso me dá Coisas saudáveis Coisas saudáveis Coisas saudáveis Não faz você crescer? Então vocês vão Três barquinhos, né Tipo Um só com o rogar E os outros com vocês Caminhando em direção Até o porto da cidade Tem vários pequenos Pequenos barquinhos E vacações Bem menores que o navio Do sua gaeta Aqui dentro Do cais da cidade Sabe Realmente Coisa grande Não entra aqui E vocês vão indo Vão indo Vão indo Até que vocês são deixados Mais ou menos Aqui no carro Da cidade Já tenho que pegar A nova cidade Do Quintargo Não Tô com quem de vocês Caramba Que gigante Essa cidade é grande Pra caramba Ela é bem maior Que Quintargo Bem maior Que Quintargo Dois bairros Aqui já Da Quintargo Tem 18 O que que a gente tá fazendo Em Quintargo Vão mudar pra cá Deixar quieto Beleza Eu tenho que fazer o Danino Ainda faço pra ser um jogo Sem falta Ou não Porque eu vou esquecer de novo Mas me cobra A foto Tá Beleza 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 Dois cacados Que parecem incenso Tudo quanto é canto Alguns cheiros Não tanto quanto Eu posso dizer A especiaria Sabe Tipo É uma Se ganhar na cidade Já é uma experiência interessante Pra considerar a quantidade de luz Que tem A cidade é muito iluminada A noite Nem parece que tá até noite E o cheiro É um festival de cheiro Vocês não conseguem Vocês estão sendo Totalmente Estão astunados Pela quantidade de sensações Que estão sentando na cidade De cheiros De visões e tal Eu lembro de alguma coisa Aqui da cidade Você lembra de ficar O lugar da taverna Eu sei chegar lá Sabe Fica no porto É fácil de chegar Bom Por aqui Eu vou Meio que guiando eles Como vocês vão andando Vocês veem Esse garotinho Olhar pra vocês Oi tios Tios Vocês têm uma moeda Pra ir me ajudar? Eu estou querendo Comprar comida pra minha mãe Ela está doente Olha Eu só tenho duas Mas eu compartilho Uma com você Você dá uma moeda Pro moleque? Ele é obrigado Tio Muito obrigado Antes dele ir embora Dá cinco moedas Pra ele Por favor Uau Turistas Ele já pega assim Caramba Eu tento colocar mais Carta na praça Nenhuma Ô Caio Oi Eu só quero saber Se ele estava mentindo Só assim Tipo Só por saber Tava Com certeza Tava né Eu vi um token Ali Eu vou pegar um token Específico Eu acho que é melhor Eles estão andando Aí Tela cidade Direção ao porto Vocês percebem que parece Que o Aloard conhece a cidade De alguma maneira Sabe Tipo Ele tem algum conhecimento Ele sabe andar Aqui Ele também perdido Porque ele não Quando ele estava aqui As memórias dele não eram muito boas Tem alguma noção De onde ele estava Mas ele também perdido ainda Mas ele vai andando Guiando Separa Assim Acho que depois dessa placa Tem uma taverna Que eu quero chegar E tal Vai andando Vai andando Vai andando E vocês avistam Lá na frente Uma Uma pequena estalagem Que é uns dois andares Diferente E na frente Uma plaquinha Escrita Sétima Sons Ah é aqui Tô levando os documentos Conforme vocês estão andando Vocês passam em frente A uma mulher Sentada na rua Usando Algumas pequenas peças De roupas de seda Bem chamativas Sabe Cruzando as pernas Olha pra vocês Assim Tipo Cada um de vocês Inclusive pra Amber E pra Nina Com um olhar penetrante Assim E faz uma mãozinha Assim Chamando vocês Sabe Hum Preciso vim com o Otávio Isso aqui Tipo Ela possivelmente É a mulher mais brita Que vocês já viram Na vida de vocês Uau Mas não tem nem barba Mas cara Dá um vento Assim Forte O cabelo Isso tem que vir pro coach Do Do Ah então Na hora que ele vai Não ter nem barba Tipo dá um nó Na cabeça dele Aí ele lembra Que é um anão Ok Faz sentido É coach Coach Edge Aí você escreve O que você quiser Tipo Bate um vento Assim forte Quando você passa Em frente a ela O cabelo entra Na frente Assim O tour deck E parece vir a barba Dela Cara Cara Você fica com inveja Da barba Ela Ela chamou a gente Não Ela tá fazendo Chamando vocês Assim Sabe Ah Vamos ver O que ela quer Eu botei lá Você chega Até nela Ela fala Bem-vindo Garoto Vejo que é novo Em Vire Estou certa Na verdade A gente já estive Aqui antes Mas A gente Pode chegar Você e seus amigos E amigas Estão em busca De diversão Ou comida Eu posso parecer Os dois A direção Talvez Mais pra frente No momento A gente Tá Querendo Simplesmente Descansar Nina Vai se aproximando Também Fica do lado De Aluardo Ela se aproxima De você Nina Ela levanta a mão Assim Coloca no seu rosto Passa Assim Já desciando Sua pele Que pele Bonita Que você tem Tão hidratada Eu dou aquela Olhada Tipo A sobrancelha Já levanta Assim Tipo Minha se esconda Atrás de Aluardo Ah A gente Pode ajudá-la Bem Na verdade Sou eu Que posso ajudá-los Ela tira um Cartãozinho Assim Entrega Procurem-me No cartão da final Caso queiram diversão O melhor da cidade Garanto a vocês Ah Já ouvimos falar Sobre o local Bom Se tivermos tempo Passaremos por lá Vem gostar Ah Meu nome é Elord É um prazer O seu é? Meenade Bom Meu nome é Talvez Nos encontraremos Novamente Certamente Não iremos nos encontrar Ela passa a mão Naína De novo Assim Depois Me diz O que você Usa na sua Pele Eu dou Dois pulinhos Pra trás Tá Ok Ela passa No meio De vocês Assim Uau Você deve ser Muito grande Falar pro Hogar E a gente Conseguiu Você Deve ser Muito grande Ela não tá falando Da sua autora É É Eu acredito Que sim Você pode se surpreender E ela passa Rebolando Pessoalmente Você já sabe como é que é E ela passa E ela passa Rebolando Sessualmente Pra vocês Assim Jogando Olhares Pra vocês Sabe Vocês percebem Que tem outras Mulheres Fazendo coisas Parecidas Aqui Mas Tipo Nenhuma Se compara A ela Em beleza Ok Bom Vamos ver As coisas Que a gente Vai fazer Primeiro E depois A gente Ver o que a gente Vai fazer Com essas outras Informações Que a gente Acaba de ganhar Só dá o pessoal Já contando As moedas Assim Ah Eu tô contando Medo de alguém Ter me roubado Mais do que Qualquer O Elord Tá contando As moedas Ele tira Do bolso Uma Tá certo Ele tira É Tá certo Menina Espero que você Realmente Deu esteja Falando sério Disso Oi Espero que você Deu esteja Falando sério Sobre E Pra onde Aquela mulher Falou Ah O Cartada final Foi um cassino Que a Melie Esqueceu o nome Dela Disse Pra gente Talvez A gente Acabe Aparecendo Por lá Se a gente Não conseguir Nenhuma Pista Sobre Os paradeiros Dos líderes Hum Mas Por enquanto A gente Precisa Descansar A viagem Foi longa A gente Acabou Tendo Encontros Aleatórios No caminho Dica de passagem Apareceu no mapa Um lugar Esqueceu Cartada final Pra você Sabe Eu quero Eu quero Lá ganhar Uns euros Lá Cara Lá em cima Tá Foi na ver Nesse cassino Com certeza Vamos Vamos só Nos hospedar Deixar As nossas Coisas E A gente Vê o que A gente Vai fazer Beleza E vocês Vai guiando Eles Até Uma Água Galera Até Os sete Maçãs Aqui A taverna Que você Por outra Vez Vai guiando A galera Pegando A galera Até que Vocês Chegam Nessa Taverna Vocês Vocês Vem lá A placa Escrito Sete Maçãs E Vocês Entram Na taverna Quando Vocês Entram Daquele Sininho Sabe Bling Vocês Vem lá Entrando Um A Um Tal É Com o Volga Tem que ser Um A Mesmo Falta Alguém Falta O Gnomo E Assim Que Vocês Entram Na taverna Toca A Cirena Essa Mulher Vira Para Vocês Ela É Uma Rafa Ela Vira Para Vocês Assim Bem Vindos Meus Clientes É Nari Nari É Você Falando Para Luar Olá Moly É Uma Longa História É Bom Vila Novamente Eu Recuperei Minhas Memórias Oh É Mesmo E Sabe Seu Nome Real Agora Eu Me Chamo Elord Oh Elord Melhor Que Nari Nari Eu Sei Que Nari Também Mas Eu De Nari Ruim Se Se Os Amigos Olhem Para Todos Vocês Olhem Para O Hougar Assim De Algum Tempo Maior De Que As Pessoas Sim São Meus Amigos Fazemos Parte Da Mesma Organização Ah Moly A 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 Minha Tavarna Tem O Que De Melhor De Bebidas Na Cidade Ah Água Por Enquanto A 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 Is A ων I Is I I I I I Will I I They I I I I I Tudo bem. Pego duas cadeiras, tipo, junto e sento por uma vez. Tipo, ela traz comida pra vocês, água e tal. O local é conhecido pelas suas tortas de maçã. Por isso que o nome é Seven Apples. O pronome dela ser mole e meio apple também. Mas ela traz umas tortas de maçãs pra vocês, um pouco de água, outros bebês mais forte e tal. Ela olha pra anão assim. Eu tenho certeza que o senhor anão não vai tomar água. Ela coloca uma cerveja em cima da mesa, assim. Ah, ela sabe como tratar um anão. Me vê dois. Marcos. Caraca. Ela fala, vou pegar pra você. E ela serve muito pra vocês aqui. Bem, meus senhores, contem-me. O que querem de mim? Querem ficar hospedados aqui no meu estabelecimento? Vocês têm uma canha pro seu tamanho. Ela fala pro Robert. É tudo que eu queria. Uma cama. Bom, sim. A gente vai precisar de um local pra ficar. A gente deve passar alguns dias aqui em Vire. Porra, excelente. Antes de continuar, a gente tem uma coisa que é sua, na verdade. Molly, você cuidou de mim. E eu confio em você. A gente acabou de chegar de Quintargo. Eu não sei quantas informações têm chegado até aqui, mas a cidade tem passado por vários problemas. Sim, sabemos que um prefeito da cidade, o tal de Baird Lightroom, está selecionando algumas vezes bizarras a cidade. Dá pra muito comércio de Vire e Quintargo por conta disso. Exatamente. E a população tem sofrido bastante por conta disso. Não só economicamente, mas... Fisicamente, inclusive. Ah, ele tem aplicado torturas, queimado locais. Ah, a situação lá tá bem complicada. Eu e meus amigos, a gente faz parte de uma resistência. De certa forma, somos quase refundadores dela. Ah, não sei se já chegou a ouvidos aqui, mas fazemos parte do Silver Ravens. E a gente tá aqui na cidade agora pra tentar formar uma espécie de aliança pra pedir ajuda a Vire. Pra nos ajudar a retomar a cidade. Entendo. Eu acho que é interesse de Vire ter uma aliança com Quintargo, pois a atual situação de Kyliax não está sendo benéfica para nós aqui na cidade. É claro que eu sou a minha mera comerciante, a minha mera taverneira, que não sentiu nada sobre política. Queria conversar com alguém que tem um conhecimento melhor do que isso. Falando sobre isso, eu acho que isso aqui é seu. A gente encontrou no meio as nossas empreitadas na cidade e nos problemas que nós tivemos. Cara, ela saca uns oatlinhos assim que ela tem na bolsa dela, coloca assim e começa a olhar. Oh! Não vejo isso há anos! Há décadas, na verdade. Onde encontraram isso? Ah, enquanto nós estávamos explorando umas antigas ruínas na cidade em busca de um local pra que a gente pudesse hospedar a nossa base, isso estava lá no meio. Ela olha assim? Se eu não estiver me enganado, eu acho que foi... Eu acho que com isso eu consigo resgatar parte das minhas posses que foram tomadas pelo governo. Muito obrigado, meus senhores! A estrada de vocês aqui é por minha conta, depois disso. Podem comer e beber à vontade. Obrigado! Aquele momento que eu ia ficar satisfeito porque a moeda não ia apagar, né? Ufa! Bem, o que mais posso fazer pra ajudá-los, meus senhores? O que vocês fizeram vai certamente me tornar rica na cidade. A gente tem um problema. A gente não conhece muito a cidade. A gente ficou sabendo que a cidade possui alguns líderes, mas a gente não sabe como encontrá-los. Bem, é difícil encontrar os reis e as rainhas de Vyre se você não tiver contatos com eles. Felizmente, como uma comerciante de respeito na cidade, eu consigo mexer alguns pãozinhos para encontrar a rainha dos prazeres se precisarem. Você conseguiria fazer isso pra gente? Posso tentar colocar você em contato com ela, sim, claro. Isso nos ajudaria bastante. Por algum motivo, aquela mulher me vem à mente. Qual que é o nome da rainha dos prazeres? Oh, bem... Ela pensa assim... Ah, não sei se você vai olhar pra vocês. Claro, prometem que eu não vou dizer pra ninguém? Óbvio. Oga, estamos em Vyre. Ah, desculpa, é verdade. Mas, mole, se não for te atrapalhar, talvez não ajude. O nome dela é Mentisse Kalik. Ela é uma comerciante bastante rica aqui da cidade. Ela é meio que a dona do mercado Opala, o principal mercado da cidade, onde se vende e compra de tudo no mundo. Opala. O Gustelos vai se sentir exogiado agora. Bom, você sabe como a gente conseguiria entrar em contato com ela? Você disse que poderia nos arranjar esse encontro? Eu posso tentar falar com ela e tentar arrumar um encontro com vocês. A rainha dos prazeres é uma mulher um tanto quanto exótica, por assim dizer, e certamente não será uma simples reunião onde vocês irão atrair ela e conversar com ela. Ela gosta de oferecer alguns banquetes para os convidados especiais, convidados de honra e certamente vai querer contar vocês para um deles também. Ah, esses banquetes são de graça? São de comida, né? Eu estou meio curto de dinheiro ultimamente, mas a gente dá um jeito se precisar pagar alguma coisa. os banquetes são de graça, é claro, mas como vocês vão até a casa dela é de bom grado que vocês vão bem vestidos olhar para vocês no farrapo, sabe? E, claro, um presente para a banqueteria sempre é uma coisa boa a ser feita. Quais são os gostos dela? Eu acho que eu tenho uma magia que faz ficar bem vestido. Eu passo um bilhetinho para o Peppa. Posso ficar te devendo um pouco mais? Ah, tudo bem. Bem, a Rainha dos Prazeres tem alguns gostos peculiares. Eu sei que ela gosta muito de... Tenho que achar aqui. A gente tem que comprar roupas também, é isso? Sim, roupas. Ela é bastante, como posso dizer, exigente com vestuário. Ela gosta apenas de roupas dobres e da última moda, digamos assim. Qualquer coisa muito velha não vale para ela. Mesmo se tiver roupa nobre, ela não ajuda muito. Como é esse banquete? Um banquete da nobreza? Só entram nobres lá ou algo assim? Os convidados dela. Não necessariamente nobres. Pessoas que ela acha dignas de encontrar. bem, ela gosta de algumas coisas em específico, como, por exemplo, coisas que estejam relacionadas com espadas, pedras de onyx e cerveja de ótima qualidade, bebida de ótima qualidade. São coisas que ela costuma apreciar bastante. vocês sabem mais alguma informação sobre ela que possa nos ajudar? Não necessariamente com relação ao presente, mas algo que possa nos ajudar caso a gente consiga conversar com ela. Bem, vocês podem obter mais fosso por ela na cidade, coisas que eu talvez não saiba, eu não sou tão próximo a ela assim, mas uma coisa importante, ela odeia religião. Não falei de nada em religião perto dela, ela realmente odeia tópicos grandiosos, deuses, essas coisas. Olha por turma aqui, ouviu? O que foi? São pode, não são testemunhos de Jeová, não. Acho que você também entra como coach, cara. Eu já estou escrevendo, por sinal. Oh boy, espero que a gente não tenha TJs escutando nosso canal. Nada a conta, só não apareceu na minha casa no sábado e domingo de manhã. Aqui em casa eles já não aparecem mais, depois que eu falei que eu sou macumbeiro. É, que eles não aparecem mais depois que eu desliguei o interfone. Não, aqui os caras não aparecem mais também. Depois das minhas conversas. Cara, eu nunca vi, gente, sério mesmo. Não está perdendo nada. É, Tipo, pra mim é... Você pode acordar domingo cedo, assim, com alguém batendo na sua casa. Tipo, pra mim é lenda urbana, isso, sabe? Ah, entendi. É que a gente vai de apartamento aqui não existe, meus andorários em casa, em mim era... É bravo. É, em conta aleatória, 10% e... Mas nada contra, gente. Ah, então. Onde a gente pode conseguir roupas? Eu tô vendo aqui que eu tenho quase certeza que eu tinha uma magia pra isso. Não, eu quero uma roupa boa. Bem, vocês podem comprar... Não é que essa tanga que você usa. Toma, agora eu tô... Uma calça. Uma toalha. Ou mandar fazer, no caso do Sr. Huger, no mercado Opala, provavelmente. Lá tem de tudo. Você recomenda alguma coisa, Mori? Ela gosta de coisas, não posso dizer, que estão na moda de Vyre. Então, os estilos mais recentes são o que tem mais certo de agradá-la. Conseguem indicar algum pra gente? Sim, eu posso te passar de alguns, não é difícil encontrar na sua cidade. Ela passa de alguns estilos pra vocês. Mas eu gosto sempre dos clássicos. Ela balança chapeuzinho de bruxo. Você pode tentar alguma coisa que combine o clássico com o moderno? Tenho certeza que irá agradar a Sra. dos Prazeres. Eu acho que eu tenho medo de agradá-la. É verdade que a Dama dos Prazeres tem um um petite peculiar quando o assunto é lascividade. Mas de qualquer forma, pessoal, a gente tá aqui com o objetivo de conseguir aliança pra Quintargo. Então, por mais que às vezes as coisas pareçam não favorecer a gente, ou talvez os nossos possíveis aliados tenham gostos duvidosos, vamos tentar pelo menos manter como dizer assim, a etiqueta. Ser respeitosos com eles ou pelo menos não causar muitos problemas até a gente conseguir alguma aliança. É claro que, tipo, talvez a gente consiga tomar Quintargo sem a ajuda deles, mas vai ser muito mais fácil se a gente tiver a aliança das pessoas de fora. Quintargo não estará sozinha. Ok. Eu vou tentar me esforçar. Muito bem, senhores, fiquem à vontade para descansar ou se quiserem, aproveitem a noite de Vyre. A noite, uma criança aqui. E tudo que acontece em Vyre, fique em Vyre. Não se preocupem. Molly, eu não sei se ia pedir muito, mas você possui algum quarto vazio onde os nossos companheiros possam trabalhar? Tem, sim. Eu sou... Eles não fazem drogas, fazem? Não. Aí todo mundo começa a guardar e todo mundo olha para a Nina. Não, a Nina, ela é uma grande alquimista e o Pepper, o Hogar e a Amber, eles são grandes artérias. Eu olho, minhas ervas, minhas ervas, pelo menos a maioria, são legalizadas. Ela quer razões de cura e coisas assim que ajudam e não atrapalham necessariamente. Aparentemente, temos um grupo bastante talentoso aqui. Eu olho para o Tony, para o Peppa, para todo mundo aqui. Eu tenho certeza que eles não causaram problemas e que a gente vai tentar resolver as coisas da maneira mais rápido e tranquila possível. Ok, então. Eu irei usar os meus contatos, para tentar encontrar a Rainha dos Prazeres e agendar uma reunião com vocês. Fiquem à vontade para profissar a cidade. Diga. Logo aqui fora, a gente encontrou uma mulher. Ela disse que se chamava, eu passo o nome que eu não lembro mais, você conhece ela? Meadade, Meadade. Mereida, Mereida, Mareida, não lembro o nome. Ah, não. Deve ser apenas uma prostituta de alta classe. Tem muitos por aqui. Bom, ela disse que se a gente quiser ficar com ela, encontraria a gente na cartada final. Ah, ela deve trabalhar lá, provavelmente. É comum. Você sabe outras coisas para se fazer na cidade? A gente não sabe exatamente quanto tempo vai tomar. Quando você acha que conseguiria, talvez, o contato com a Mareida. Eu consigo falar com ela provavelmente hoje ainda, mas eu não consigo saber quando ela está na disponibilidade de marcar a reunião. A Rainha dos Prazeres é bastante caprichosa. Às vezes, ela pode marcar no mesmo dia, às vezes, uma semana depois. Não costuma passar muito mais do que isso, certo? Tipo, é que a gente talvez não possa ficar muito tempo aqui. É raro, é raro. Bom, você sabe outros locais da cidade que a gente talvez consiga informações ou coisas para fazer? Bem, o que vocês querem exatamente? Temos cassinos, prostíbulos, drogas legalizadas ou não, olha para a Nina quando ela fala isso. Eu quero ir para o cassino. Também tem uma arena onde vocês podem lutar. As pessoas aqui adoram esportes violentos. Dá para conseguir dinheiro lá? Não sei, se vocês conseguirem vencer, sim. Ou apostando, é claro. Existem algumas exibições de teatro do real também, caso gostem desse tipo de arte clássica de Keliaks? Não, obrigado. Eu dou uma olhada para o Roga. Ei, Roga, quer tentar a arena? Parece interessante. Briga? Vamos lá. Mas eu preciso de uma roupa chique. É, eu estou precisando de uma roupa chique. Vai brigar? Obviamente que não é. Vai brigar. Eu estou precisando exatamente por causa disso. Cara, mas pensa que da hora você ir de terno brigar. Imagina o respeito que você não vai pôr. Chega a primeira regra. Proibido o uso de magia para melhoramento dos combates. Olha, eu vou revelar alguns locais para vocês aqui na cidade que vocês podem ir, tá? Basicamente. Bem, vocês têm a casa celestial. que eu fiz, gente. O que eu fiz? Puta, que sono. Eu vou parar aqui um pouco já, pode achar. Eu estou... Não, estou ficando velho, velho. Caralho. A casa celestial. Bem aqui do lado. Que é o prostíbulo mais, como eu posso dizer, chique da cidade. Eu tenho um monte de azimar lá. Pode matar o que você quiser de coisas. Tem o gato dançante, que é o nome da taverna para bebê, assim, mais agitada da cidade. Sabe? Essa questão é uma mistura de taverna com estalagem. É um lugar mais de respeito, digamos assim. De família. Existe o mercado Opala, que é toda essa praça aqui enorme, tá vendo? Tem um grande plaza aqui na frente, que é basicamente o mercado da cidade. Você vende tudo e compra isso de tudo. Tem o Doomrock, que é a prisão. foi onde vocês passaram ao chegar perto daqui. Vocês querem, provavelmente, não ir para lá. Se tudo for bem. Tem o Palácio de Vyre, que é onde o conselho está de se reúne. Vocês provavelmente não devem conseguir chegar lá. E tem o Farol, que é o farol que vocês encontraram no primeiro caminho. Fora isso, tem esse local aqui conhecido como a Travessa dos Heréticos. Que é uma espécie de avenida onde antes ficava a região dos templos da cidade. Hoje em dia, não tem mais esses templos, eles são abandonados, mas os locais onde eram os templos, eles são altamente concorridos para a abertura de cassinos, de bocas de fumo, de salões de verdadeira para os típulos. O quanto mais profano e mais, como eu posso dizer, herético for o negócio melhor. foi lá que para acaso eu limpei o local? Exato. Eles limpam o antigo tempo de Herodem nesse local. Então é tipo, muito horrível, sabe? Só algumas poucas pessoas sem dinheiro suficiente para comprar um local aqui, alugar um local aqui e fazer um negócio deles. Então aqui tem talvez locais mais caros de vaia para vocês frequentarem. fora isso tem a arena. O engraçado é que na vida real aqui é o contrário. Tem um cinema antigo aí o cinema vira uma igreja. Aqui a igreja vira um prostíbulo. É diferente. Oh, Kai. Oi. Depois vou abrir uma filial aqui. E aqui é a arena que é basicamente um grande parque florido que no meio de ter uma arena um coliseu mesmo e lá acontecem vários tipos de combate alguns deles até a morte a maioria deles até a morte e exibições de teatro do real. Você é obrigado a matar alguém lá? Não, necessariamente, mas as pessoas querem tentar te matar se possível. Muito bem. Aí eu quero que vocês decidam o que vocês vão fazer na cidade nos próximos dias encontrar a tia consegue para vocês o contato. Vocês me dizem o que vocês vão querer fazer? Pode ser pelo Discord, pode ser por aqui que eu preparo para vocês essa parte, exatamente. Então eu provavelmente... Ah, sino! A arena! Eu provavelmente vou querer ir para a arena, mas também vou querer procurar informações sobre a arena. Eu vou querer ir para a arena e para o cassino. Eu vou querer ir no gato dançante. Cadê o Stefan? Nessas horas você vai para o bordel, cara. Cadê o Stefan? Saudade. Eu acho que eu vou parar por aqui então. O gnomos está precisando dormir. Eu estou sem voz. Vocês receberam? Eu vou se sumir. Eu percebi. Eu perguntei. Você estava meio rouco. Eu estou. Eu estou meio zoado. Eu vou ser cada vez pior ao longo do jogo. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Obrigado, Alex Popoki. Obrigado a B.L.Japa. Deixa eu ver quem mais está aqui. Eu. Carrega, carrega. Obrigado ao Augustelos. Obrigado ao Fox. Obrigado a Alex Popoki. Obrigado ao Tomate. Obrigado ao Nome Show. Ao Halo 4819. Ao Superfire Gnome. Ao The Municker. E todo mundo que é concorrente durante o dia de hoje. Muito obrigado. Valeu aí. E continuamos oportunamente. Droga, eu não estava logado. Pegue meus pontos. É, o Superfire Gnome sou eu, Kai. Eu sei, eu sei. Tá bom. Valeu, pessoal. Valeu mesmo pelo jogo. Valeu. Valeu, galera. Boa noite. Falou, beijos de luz para vocês. Falou. Estou feliz. Minhas magias funcionaram hoje.